A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência suspende os trabalhos. Essa reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão, debater a regularização fundiária de interesse social, o REURBS, no contexto da retomada do programa Minha Casa Minha Vida e da recriação do Ministério das Cidades. Passe-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputado Leleco Pimentel, excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Itabirito, para debater com seus moradores acerca dos impactos decorrentes da proposição de concessão de administração privada das rodovias, que ligue os municípios no entorno, bem como os valores de tarifas a serem praticados e que possam comprometer as condições sociais e econômicas da região. Coloque em votação o requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Ale Portela, a deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Comunitário Seara de Luz, pelos relevantes serviços públicos e sociais prestados ao município de Santa Luzia. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a Aldo Alberto Batista Neves, na rua Doutor Plínio de Moraes, 40, Azteca, Santa Luzia. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Ale Portela, a deputada que subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao prefeito de Santa Luzia, pedido de informações sobre o não repasse e atraso nos repasses dos recursos do Fundeb, para as creches e instituições conveniadas, que deveriam ter recebido os recursos desde janeiro de 2023, e até o presente momento não recebeu. Além de informar se os valores estão sendo repassados a este município pelo Fundeb, a tempo e modo. E ainda, se existe algum valor devido pelo Fundeb ao município, que esteja impactando diretamente os repasses às creches e instituições conveniadas, com esta prefeitura, para fim de recebimento dos recursos. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o aumento da passagem dos ônibus de Belo Horizonte, bem como a política metropolitana de transporte coletivo, e sua integração com os municípios da capital e da região metropolitana. A presidência coloca em votação o requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Deputado Leleco Pimentel. O deputado subscreve, requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA, pedir de providências para que promova a titularização das terras devolutas, cadastradas nos municípios, conforme descrita em seu programa estadual de regularização fundiária e de terra devoluta rural, na última etapa, chamamento público, ocorrido no último ano. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o processo de municipalização de unidade de saúde mental, sob gestão da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, para a Prefeitura de Belo Horizonte, tendo em vista os pressupostos do desenvolvimento urbano. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública no município de Itabirito, para debater sobre a situação do bairro Água Limpa. O referido bairro tem origem na década de 1950, e há mais de 20 anos é marcado pela ocupação por milhares de famílias que demandam regularização fundiária, urbanização e demais serviços indispensáveis, tais quais o saneamento básico. Informações dão conta de que 70% das residências possui a fossa, como o único meio de destinação do esgoto doméstico. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também do deputado Leleco Pimentel. O deputado que subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater, no contexto da política estadual de habitação e de interesse social, a modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão. O incentivo ao associativismo e o cooperativismo nos habitacionais tem fortalecido as lutas populares e fortalecido suas entidades de representação na busca do direito legítimo à moradia digna e de qualidade. Experiências exitosas têm sido já realizadas no Estado de Minas Gerais e em várias localidades do Brasil. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento dos deputados Rodrigo Lopes, Maria Clara Marra, Lucas Lasmar, Ione Pinheiro, Adriano Varenga, Enes Cândido e Raul Belém. Os deputados que subscrevem requer, nos termos regimentais, requerer a realização de reunião nesta comissão para diálogo sobre a Emenda Constitucional 108, de 26 de outubro de 2020, no tocante à distribuição de ICMS do Fundeb, em que devem estar presentes representantes da Fundação João Pinheiro, Associação Mineira de Municípios e representantes do governo. Em votação, requerimento. Os deputados e deputada que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do padre Paulo Eustáquio Cerceal Ibrahim. Cerceal Ibrahim. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Sr. Francisco Antônio Cerceal Ibrahim, na Rua Varenga Peixoto, 580 Lourdes, Belo Horizonte. Que é servidor dessa casa, até não tem cinco anos. É, Francisco. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado para declaração de voto. Tem mais um? Declaração de voto desse requerimento, deputado Leleco. Nós subscrevemos e manifestamos todos os deputados desta comissão em relação a esse requerimento do padre Paulinho. O padre Paulinho é de ouro preto, uma família numerosa. Serviu aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, em tantos outros lugares. A sua passagem, a sua Páscoa em Cristo, foi sentida pela sua comunidade de origem, uma comunidade que chama-se Furquim, Distrito de Mariana. E nós todos, irmanados, também transmitimos aos seus familiares. A dona Maria José Ibraim Cersô, foi vereadora na cidade de Ouro Preto. Também foi primeira-dama. E aos seus irmãos. Em especial, ao seu irmão Chico, que é servidor da Assembleia Legislativa há 35 anos. Fazemos essa declaração também, em solidariedade a todos os seus amigos e familiares. Passa a presidência para o deputado Leleco, para a apresentação de requerimento de minha autoria. O deputado que subscreve, o deputado Cristiano da Silveira, solicita que seja encaminhada à Fundação João Pinheiro, à FJP, pedido de providência, para que preste assessoramento junto ao Executivo e Câmara Municipal de Inhapim, para a elaboração do Plano Diretor Municipal, Diretor de Políticas Urbanas, para o município, prestando informações relativas ao impacto da não edição da norma para o desenvolvimento urbano da cidade. Em votação. Os deputados que assim aprovam, permaneçam. Dou por aprovado. Devolvo a presidência ao querido irmão de luta, companheiro, presidente desta comissão, Cristiano da Silveira. Muito bem. Então, agora nós vamos passar a presidência para o deputado Carlos Henrique, para a apresentação de requerimentos, do qual também sou, qual autor? Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos, Municipais e Regionalização. Trata-se de requerimento dos deputados Leléco Pimentel e deputado Cristiano Silveira. Os deputados estes subscrevem, requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja criado um grupo de trabalho com representantes do poder público e das comunidades de Pachés e Córrego Santa Maria, no município de Santo Antônio de Jacinto, com ampla participação dos governos, autarquias e comunidades envolvidas, para discutir e formular uma proposta de definição da divisa dos estados da Bahia e Minas Gerais, no município que atenda aos anseios e à ancestralidade das comunidades. para discutir, deputado Leléco Pimentel. Presidente, deputado Carlos Henrique, eu pedi a palavra justamente para dizer da importância da sua participação nesta audiência pública, que recebeu pessoas de Santo Antônio do Jacinto, viajaram por quase 24 horas, comendo aquela paçoca, que é a farinha de pilão junto com a carne, para poder ir à Brasília e depois, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitar o seu pertencimento ao município mineiro de Santo Antônio de Jacinto, e não conforme a desafetação em razão do Parque Nacional do Cariri, de responsabilidade do ICMBio, e que requeriu desta Assembleia, sob a presidência do deputado Cristiano, viu, deputado Lelé, a presença da Fundação João Pinheiro, que é uma fundação de 130 anos, que cuida desta importante relação dos territórios. O Estado da Bahia, a Secretaria de Estudos e Desenvolvimento Social e Econômico, representantes das prefeituras, além do IBGE, que se fizeram presentes. Então, nós podemos aqui tratar de um tema muito relevante. Primeiro, porque esta Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, ela tem esta competência. E quando aqui trouxemos essa audiência pública, nós descobrimos que há quase uma centena de conflitos nas fronteiras de Minas Gerais. Seja com Espírito Santo, seja com São Paulo, seja com a Bahia, seja com também os estados fronteiriços ao oeste, que é Mato Grosso, nós temos fronteira com Goiás. Então, e descobrimos também uma série de conflitos intramunicípios e que serão objetos de muito debate. Primeiro, porque não basta, mas é importante o sentimento de pertença das comunidades. Mas a relação política e a ausência de direitos, que é essa desconectação realizada ante a demarcação, que não levou em conta a participação popular, e que hoje tem um plano de manejo proibindo com que os agricultores exerçam ali a sua atividade, inclusive, para colocar o pão na mesa. Então, deputado Carlos Henrique, queria agradecê-lo também pela participação e fiz questão de chamar a atenção nesse requerimento que o senhor também requereu fazer parte desse grupo de trabalho. Obrigado. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Sim, essas pessoas vieram de longe reivindicando e defendendo aquilo que eles julgam como direito, e essa Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, abriu voz para essa comunidade. Eu acredito muito na capacidade, na competência dessa comissão, desses deputados, em colaborar com a vida dessas pessoas que vivem ali nas comunidades de Pachés e Córrego Santa Maria, na cidade de Santo Antônio de Jacinto, da qual eu sou majoritário, por duas vezes. Então, para mim, é um motivo de muita alegria e de muita responsabilidade fazer parte dessa comissão para defender esse direito dessas comunidades. Haja vista, deputado Leleco, demais deputados, que todos esses estados que fazem limítrofe a Minas Gerais, os nossos partidos, tanto PT quanto o próprio republicano, têm companheiros nesses estados, seja Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, enfim, e que poderão nos auxiliar nas esferas locais, sempre na busca da solução deste problema que aflige muito essa população. A aflição é muito grande, você imagina. Pessoas que construíram ali suas histórias, suas ancestralidades, pessoas que são mineiras, reconhecidamente mineiras, de repente se vê como baianas. Não é uma discriminação de forma alguma, até porque eu sou casado com uma baiana e muito bem casado, graças a Deus. Sou um baianeiro, mas é muito orgulho, muita satisfação, junto com o deputado Cristiano Silveira, deputado Leleco Pimentel, fazer parte desse grupo de trabalho, que certamente será um grupo muito profícuo na busca de solução para essas comunidades, que muito merecem a nossa atenção. Em discussão, continuando, em votação. Os deputados que aprovam permanentes como estão, os demais se manifestem aprovados. O deputado Leleco Pimentel e o deputado Cristiano Silveira também subscrevem e requerem, nos termos do artigo 103 do regimento, parágrafo 3 da linha B do regimento interno, seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Antônio Pereira Dias da comunidade do córrego Santa Maria e Santo Antônio de Jacinto. Registe que o senhor Antônio Pereira Dias foi homenageado com um minuto de silêncio em audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e regionalização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Luzia Alves dos Santos, na Rua 13 de Janeiro, número 700, centro de Santo Antônio do Jacinto. Em discussão, em votação, aprovado o requerimento. Também requerimento do deputado Cristiano e deputado Leleco, que subscrevem e requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 9, combinado com o artigo 233, parágrafo 12 do Regimento Eterno, seja encaminhado ao presidente da Fundação, João Pinheiro, pedido de informações com cópias das certidões territoriais das comunidades de Pachés e Córrego Santa Maria, no município de Santo Antônio do Jacinto. Aprovado. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Tem mais, então? Tem mais esse. Cadê? Tem mais esse. Temos mais dois requerimentos, presidente. Também de Leleco Pimentel e também de deputado Cristiano Silveira. Esses deputados subscrevem e requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º da linha A, no Regimento Eterno, seja encaminhada a Secretaria Especial de Assuntos Federativos da Presidência da República, pedido de providências para que seja revisto o decreto de 11 de junho de 2010, que cria o Parque Nacional do Alto Cariri, na divisa entre os estados da Bahia e Minas Gerais, cuja delimitação estaria abarcando as comunidades de Pachés e Corrego Santa Maria, tradicionalmente autorreconhecidas como pertencentes ao município mineiro de Santo Antônio de Jacinto. Requer ainda seja encaminhado a referir do órgão as notas taquigráficas da 2ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a incorporação do município de Santo Antônio de Jacinto ao Estado da Bahia e o projeto de manejo do Parque Nacional do Alto Cariri, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e CMBio, para conhecimento. Presidente, só pela ordem? Pela ordem? Só para fazer uma verificação no requerimento? Pois não. Eu queria solicitar que esse requerimento fosse retirado da pauta para uma melhor compreensão, uma revisão. Ok. Então, retirando de pauta o requerimento 1896 de 2023, sendo apresentado em uma nova oportunidade. Não, gente, é só retirar ele aí. É, não tem problema nenhum. Requerimento 1897 de 2023, também do deputado Leleco Fimentel, deputado Cristiano Silveira, subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 9, combinado com o artigo 233, parágrafo 12, do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da Fundação João Piero, pedido de informações com o mapa atualizado do município de Santo Antônio de Jacinto e Santa Maria do Salto e o histórico das alterações da divisa entre esses municípios e o município de Guaratinga, no estado da Bahia. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Tem mais? E esse é para ele? Sim. Presidente, a gente quer ouvir um pouco da voz feminina, vamos dar um pouquinho para a deputada. Perfeitamente. É melhor ouvir a voz feminina do que a voz masculina nesse plenário. Passamos, então, a palavra para a deputada Leportela. A presidência. A presidência. Então, é pelo regimento, Casas Henrique, ela faz a leitura e você põe em votação. Está bem. Está bem? Eu não vou citar o motivo dele colocar em votação e eu fazer somente a leitura, porque está no regimento interno, viu? Muito boa tarde a todos. Requerimento de comissão número 1996, de 2023, de autoria da deputada Bela Gonçalves. As deputadas e os deputados que subinscrevem, requer nos termos do artigo 100, inciso 9 do regimento interno, que seja encaminhado ao presidente do Conselho da APA Sul, pedido de informações sobre a existência de anuência para a realização de atividades de mineração da empresa Santa Paulina Limitada, na região que compreende os municípios de Ibirité, Mário Campos e Sarzedo. Em especial, atividade e reaproveitamento de bens minerais metálicos dispostos em pilha estéreo ou de rejeitos. Vamos fazer a votação em bloco ou por que requerimento? Ah, tem todos aí, tem votação que não sabe isso. Vamos fazer um porverso? Pode ver todos. Vamos proceder, então, à votação dos requerimentos em bloco. Requerimento 1995, de 2023, de autoria da deputada Bela Gonçalves. Requer que seja encaminhado ao presidente do Conselho do Parque Estadual do Rola Moça, pedido de informações sobre a existência de anuência para a realização de atividades de mineração da empresa Santa Paulina Limitada, na região que compreende os municípios de Ibirité, Mário Campos e Sarzedo, em especial, atividade e reaproveitamento de bens minerais metálicos dispostos em pilha estéreo ou rejeitos. De autoria, deputado, Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueiras e deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu vou sugerir que, ao invés de ser feita a leitura em bloco dos projetos, possam ser feitos de forma individualizada para uma melhor compreensão de cada requerimento que está sendo apresentado. Pode. Está bem? Então, vamos proceder à votação desses dois primeiros. É, você já leu esse aí, a gente coloca esse. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos 1996, 1995, 2023. Agora é o 4. É, que será aprovado. Requerimento 1994, as deputadas e os deputados que subinscrevem, requer que seja encaminhada a superintendente regional de meio ambiente, central metropolitana, pedido de informações sobre a existência de consulta à comunidade atingida pela atividade de escoamento de minério da empresa Mineração Santa Paulina Limitada, nas regiões de Birité, Mário Campos e Sarzedo, notadamente quanto aos impactos nas estradas e rodovias existentes da região. Requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1993, as deputadas e os deputados que subinscrevem, requer que seja encaminhada ao superintendente regional de meio ambiente, central metropolitana em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a existência e o conteúdo de um plano de recuperação de área degradada para a mina da Boa Esperança, localizada no município de Birité, Minas Gerais, de autoria dos deputados Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1992, de 2023, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada ao prefeito de Sarzedo, pedido de informações sobre o conteúdo e cópias das licenças ambientais para a realização de obras de adequação, melhoria e ampliação do trecho da estrada rural do Capão, que liga os municípios de Sarzedo e Birité, de autoria dos deputados Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que são a favor permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1991, de 2023, as deputadas e os deputados, requer que seja encaminhada ao prefeito de Sarzedo, pedido de informações sobre a justificativa e embasamento técnico que motivaram parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Sarzedo, em relação ao termo de ajustamento de conduta assinado entre o município e a mineração Santa Paulina Limitada. De autoria dos deputados Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1990, de 2023, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada ao prefeito de Sarzedo, pedido de informações sobre o termo de ajustamento de conduta assinado pelos municípios de Sarzedo e a empresa Mineração Santa Paulina, referente ao escoamento de minérios por vias arteriais do município, com detalhamento dos compromissos assumidos e avaliação do cumprimento das obrigações. Deputado Leleco Pimentel, deputada Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1982, de 2023, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Belo Horizonte, pedido de informações sobre a formalização da autorização para o desenvolvimento de atividades minerárias à empresa Mineração Santa Paulina Limitada, nos municípios de Birité, Mário Campos e Sarzedo, que contemple a extração do minério, seu beneficiamento e transporte pelas vias públicas locais. De autoria, deputado Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1981, 2023, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada ao prefeito de Birité, ao prefeito de Sarzedo e ao prefeito de Mário Campos, pedido de informações sobre a formalização da autorização para o desenvolvimento de atividades minerárias à empresa de mineração Santa Paulina Limitada, no município, que contempla a extração do minério, seu beneficiamento e transporte pelas vias públicas locais. De autoria, deputado Leleco Pimentel, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves e deputado Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1978, de 2023, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada à diretoria geral do Instituto Estadual de Florestas, pedido de informações, e seja encaminhada às comissões de assuntos municipais e regionalização e de participação popular e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, de autoria do deputado Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Esse, eu vou colocar em votação, e eu já me abstenho nesse encaminhamento. Os deputados que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Contrário. Aprovado. Deputada, pela ordem, uma questão é breve. A audiência pública aconteceu aqui hoje, deputado Carlos Henrique? Com a presença de agricultores, com a presença de trabalhadores e trabalhadoras que estão servindo à mineradora Santa Paulina, que há 40 anos deixou uma cratera numa área que só posteriormente foi transformada no Parque do Rola Moça. A retirada obrigatória e condicionada pelo Ministério Público e com os órgãos, as instituições de justiça, para a retirada desse material, gera um impacto de 120 caminhões dia, caminhões que carregam 19, 20 toneladas. E as comunidades aqui compareceram no sentido de que as crianças não estão conseguindo chegar à aula, os doentes não estão conseguindo sair, porque é uma estrada municipal não pavimentada, numa área de 12 quilômetros, com impacto enorme. E tudo isso está dentro do Parque do Rola Moça, dentro da sua área de amortecer ali essas atividades. Então, o motivo de pedirmos esse plano de manejo é justamente para que a gente compreenda como fica a vida desses agricultores e agricultoras que nós não conhecemos, nós não tivemos acesso. Então, eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao presidente. O presidente é ele. Não, é ela. Ela que está ali. Deputado Carlos Henrique, para discutir? Não. Vou declarar votos? Não. Então, vamos continuar dando prosseguimento aos nossos requerimentos. Requerimento número 1971. As deputadas e os deputados que subscrevem requer que seja encaminhada ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte, pedido de providências para verificar a atuação da empresa Mineração Santa Paulina Limitada, nos municípios de Ibirité, Mário Campos e Sarzedo, especialmente se o empreendimento de fato se restringe a retirar produto lavrado e estocado sem abertura de novas lavras de minério, uma vez que o licenciamento ambiental para mineração estaria arquivado desde 2021. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da segunda reunião conjunta dessa comissão, com a Comissão de Participação Popular, que teve por finalidade debater a situação da mineradora Santa Paulina, inativa há 40 anos, que está voltando a exercer a atividade minerária, após parecer contrário, que arquivou seu pedido de licenciamento em 2021, com pretensão de escoar minério por vias públicas, que afetará os municípios de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, para conhecimento. De autoria dos deputados Leleco, Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1972, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência que seja encaminhada à Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais, ANM, em Belo Horizonte, pedido de providências para verificar a atuação da empresa Mineração Santa Paulina, nos municípios de Ibirité, Mário Campos e Sarzedo, especialmente se o empreendimento, de fato, se restringe a retirar produto lavrado e estocado sem abertura de novas lavras de minério, uma vez que o licenciamento ambiental para mineração estaria arquivado desde 2021. Requer ainda que seja encaminhada a referir do órgão as notas taquigráficas da segunda reunião conjunta dessa comissão, com a Comissão de Participação Popular, que teve por finalidade de debater a situação da mineradora inativa há 40 anos, que está voltando a exercer a atividade minerária, após parecer contrário que arquivou seu pedido de licenciamento em 2021, com pretensão de escoar minério por vias públicas que afetará os municípios de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, para conhecimento. De autoria dos deputados Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Os deputados que concordam, a votação do requerimento permaneça como se encontra, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 1973, de 2023, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para verificar a atuação da empresa Mineração Santa Paulina, limitada nos municípios de Ibirité, Mário Campos e Sarzedo, especialmente se o empreendimento de fato se restringe a retirar produto lavrado e estocado, sem abertura de novas lavras de minério, uma vez que o licenciamento ambiental para mineração estaria arquivado desde 2021. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da segunda reunião conjunta dessa comissão, com a Comissão de Participação Popular, que teve por finalidade de debater a situação das mineradoras, inativa há 40 anos, de autoria dos deputados Leleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem e eu me posiciono contrário a este requerimento. Os demais deputados, então, aprovado o requerimento. Requerimento número 1974, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais, as deputadas e os deputados requerem que seja encaminhado ao Instituto de... Ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, pedido de providência para que seja verificada a análise da qualidade de água de nascentes e fontes localizadas na comunidade Capão da Serra, no município de Nova Lima e região, devido aos impactos da retomada da mineração pela empresa Mineração Santa Paulina Limitada. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem, aprovado. Requerimento número 1975, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada ao consórcio INSSPA e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para a realização de consulta pública aos agricultores familiares nas regiões de Birité, Mário Campos e Sarzedo, que serão impactados pela construção do novo Rodoanel. Deputado Leleco Pimentel, deputado Belo Gonçalves, deputado Beatriz Serqueira e deputado Cristiano Silveira. Em votação ou requerimento, os deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem, com o voto contrário do deputado Carlos Henrique. Meu também, com o voto contrário. Repete. Em nova votação, porque houve empate, eu pergunto, os deputados que concordam com este requerimento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Voto contrário, deputado Alei e deputado Carlos Henrique. Pela ordem, Carlos Henrique, eu queria registrar o voto de qualidade na condição de presidente, favorável ao requerimento. Requerimento aprovado com o voto Minerva do deputado Cristiano Silveira. Os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada a Secretaria Especial de Assuntos Federativos, CAF, em Brasília, pedido de providências para que seja revista a demarcação do Parque Nacional do Alto Cariri, na divisa entre os estados da Bahia e Minas Gerais, cuja delimitação estaria abarcando as comunidades de Pachés e Córrego Santa Maria, tradicionalmente auto-reconhecidas como pertencentes ao município mineiro de Santo Antônio do Jacinto, tendo em vista a divergência de fronteiras nas especificações técnicas. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão nas notas taquigráficas a segunda reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a incorporação do município de Santo Antônio do Jacinto ao Estado da Bahia, e ao projeto de manejo do Parque Nacional do Alto Cariri, coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e CMBio para conhecimento. De autoria, dos deputados Leleco Pimentel e o deputado Cristiano Silveira. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira, agradecendo à deputada Lê pela disponibilidade na leitura dos requerimentos. Obrigado, deputado Carlos Henrique, deputada Lê. Último requerimento que, antes de a gente dar início aos trabalhos da audiência pública, ao senhor presidente da Comissão de Ações Municipais, Regionalização, as deputadas, as deputadas e os deputados que subscrevem, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da segunda reunião conjunta dessa comissão, com a Comissão de Participação Popular, que teve por finalidade debater a situação da mineradora Santa Paulina, limitada, inativa há 40 anos, que está voltando a exercer a atividade minerária, após parecer contrário que arquivou o seu pedido de licenciamento em 2021, com pretensão de escoar minério por vias públicas, o que afetará os municípios de Ibirité, Sarzeia e do Mário Campos, para compor os equéritos civis. Número 014-21-0000-757, número 014-19-0005-735, número 014-19-0000-751 e número 014-19-0005-18-0. Autoria dos deputados Laleco Pimentel, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira e Cristiano Silveira. Com a leitura já feita, eu passo a votação para o deputado Casar Henrique. Eu vou levantar uma questão de ordem aqui. na votação anterior, em que houve empate, a presidência estava com este deputado, fazendo a leitura dos requerimentos. Portanto, eu vou fazer, peço a V. Exª Vene para fazer a revisão desta votação, para que ela seja novamente lida, o requerimento, seja feita uma nova avaliação da votação, reiterando que eu continuo como presidente da comissão, para que a gente possa, assim, corrigir esse equívoco que houve no momento da votação. É isso mesmo, é correto? É porque mesmo que a votação de dois votos dos senhores... Ok, corrigido aqui. Está bom? Valeu, valeu. Vocês me ajudam. Na verdade, eu fiz confusão. Como ela estava fazendo as leituras... Vamos suspender por um minuto, só para que a votação do requerimento, ela torna-se sem efeito. E, na condição de presidente, eu retiro o requerimento de pauta da reunião de hoje. Devolvo a presidência para o deputado Carlos Henrique. Requerimento 1976, de 2023, dos deputados Leléco Pimentel, Bela Gonçalves, requerem que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da segunda reunião conjunta desta comissão, com a Comissão de Participação Popular, que teve por finalidade debater a situação da mineradora Santa Paulina Limitada, inativa há 40 anos, que está voltando a exercer atividade minerária após parecer contrário, que arquivou seu pedido de licenciamento em 2021, com pretensão de escoar minério por vias públicas, o que afetará os municípios de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, para compor os inquéritos civis, números 114, 21, 75, número 7, número 114, 19, 0005, 735, 0114, 1900, 00751, e número 0114, 19, 005, 180, e também para conhecimento. Em votação ou requerimento, os deputados são favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Com voto contrário, deputado Carlos Henrique, deputada Alê Portela. Portanto, corrigindo o procedimento anterior, como presidente desta reunião neste momento, declaro que o requerimento foi rejeitado, com o voto binérbio do deputado Carlos Henrique, preside esta reunião. Devolve agora? Devolve a reunião? Acho que a expressão preside esta reunião está incorreta. Preside esta votação. Está bom, corrija, preside esta votação. Neste momento é o presidente. Por isso que eu falei, neste momento. Eu usei o termo, neste momento. Porque falou a reunião. Acabou. Seguimos em frente? Isso aqui já foi lido, já? Então, eu devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Muito bem, então, encerrada esta fase da reunião, a presidência vai iniciar os trabalhos da urgência pública. E eu queria que, antes, fazer aqui a minha manifestação ao deputado Leleco, no sentido de poder cumprimentá-lo pela proposta. O Leleco tem colaborado muito com a pauta da Comissão de Assuntos Municipais, especialmente no debate sobre regularização fundiária, a questão da regularização também rural, o direito à moradia, às habitações. Então, as pautas relevantes que o Leleco tem trago para esta comissão, tem colaborado muito, tem dado a nós também o papel de tratar essas temáticas que para nós são tão importantes. Eu já justifiquei com o deputado Leleco que eu tenho um compromisso logo em seguida, portanto, eu já vou passar a condução dos trabalhos da audiência pública para o nosso vice-presidente para que possa aí conduzir a audiência de hoje. Gratidão ao presidente desta comissão. Enquanto vice-presidente também, aqui ao lado da deputada Leleco Portela, vamos dar continuidade. Toda vez que alguém já definiu ir para um lugar de convite, ali se iniciou a tarefa a ele, a ela, confiada. Então, nesse sentido, eu passo a palavra a nossa querida deputada Lê para as suas considerações e a gente vai, tão logo possa ouvi-la, também a gente vai compor essa mesa com os que puderem aqui permanecer, os que não puderem estarão representados e respeitados na sua ausência também pelos que sucederão nas falas. Muito obrigada, deputado Leleco Pimentel. Eu gostaria, primeiramente, de parabenizar pela iniciativa, não somente por audiência que vai ser realizada no dia de hoje, mas por todo o trabalho que você, meu nobre colega, tem desenvolvido aqui na Comissão de Assuntos Municipais, sempre debatendo com diálogo, com técnica e com muita dedicação. É o que nós, colegas, temos visto aqui semanalmente e trazendo para esta comissão discursos qualificados, discursos altamente e amplamente democráticos e, como estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar essa reunião, focado sempre no bem público, no bem-estar da comunidade, no bem-estar da população e no pertencimento. Nós sabemos que a gente está com esse olhar atento ao despertar do pertencimento da população, a gente está fazendo, sim, política pública de qualidade, a gente está, sim, instigando à participação da comunidade, a esta casa e, claro, aprovando não somente requerimentos de audiências públicas que se realizam aqui, mas levando esta comissão também em loco aos municípios, é uma forma de aproximação e é uma forma aqui de exemplo, que a Assembleia Legislativa está a serviço do povo mineiro, a serviço do diálogo, a serviço da democracia, isso é muito importante, parabéns, meu amigo, por essa iniciativa e gostaria de cumprimentá-los a todos aqui os convidados que irão iniciar os trabalhos, desejo uma excelente audiência, excelente final de tarde, e que vocês possam ter aqui uma audiência exitosa, que alcance não somente resultados de ideias, mas que consigam alcançar também resultados efetivos, que possam trazer dignidade, que possam realmente fazer a diferença na vida da população. Muito obrigada, Leleco, bom trabalho para todos vocês. Obrigado, deputada Lele, esteja à vontade também e participe conosco. Falava com a deputada Lele, que também é uma estudiosa dos temas do direito à cidade e da participação social na efetiva influência na agenda das políticas públicas. que o tema desta audiência foi inspirado na nossa dissertação de mestrado também, na Flaxo, e também na Fundação Perseu Abramo. Regularização fundiária de interesse social, um pressuposto de especulação imobiliária ou instrumento de regulação urbana e justiça social? Então, a gente, com esta provocação, convida para poder fazer parte desta mesa de trabalhos quem já está aqui na sala, o nosso doutor João Márcio Simões, que é defensor público da Defensoria Pública da União. A gente vai bater palmas para que ele saiba que está sendo aguardado aqui também. Ele que deve estar com as imagens. Está conosco também nesta sala virtual o doutor João Costa. João Costa, que também foi conselheiro da antiga CEDRU, o CUNEDRU, Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, da extinta CEDRU, e que também é um especialista em regularização fundiária. João Costa, seja bem-vindo. Nós convidamos para a mesa companheiro, advogado popular, que é também hoje vereador na Câmara Municipal de Uberlândia, a segunda maior cidade de Minas Gerais, para lembrar que nós não temos só a região metropolitana de Belo Horizonte, temos o interior e temos a realidade urbana. Vem cá para a mesa, vereador, também especialista em regularização fundiária, doutor Gino. Também convido para tomar assento aqui ao nosso lado o especialista em direito urbanístico e ambiental pela PUC de Minas, e também militante das causas do nosso povo, e hoje também desenvolvendo um trabalho junto aos atingidos, o companheiro Tiago Flávio Guerra Neves, que possa tomar assento aqui na mesa. Seja bem-vindo. A nossa querida Mila Batista Leite Correia da Costa, que é diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quero registrar que a agência metropolitana presente aqui hoje nessa audiência é para nós motivo de muita alegria, pois esta comissão quer a participação e também a presença da agência. Duas agências metropolitanas somente no Estado de Minas, a da região metropolitana do Vale do Aço e a de Belo Horizonte, em que temos diversos convites e vamos aproveitar bem a participação. Nós convidamos também o André Albuquerque, diretor-presidente da Terra Nova Regularizações Fundiárias. Eu estou aqui com o André, já convidei. Tiago, nós tivemos um problema no equipamento aqui. É porque o Henrique está aqui. Convidamos o Henrique Madia de Oliveira, presidente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária, coordenador da Regularização Fundiária de Habitação Social da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB de São Paulo. Seja bem-vindo. Nós convidamos para tomar assento também o secretário de Regularização Fundiária de Assistência Social, responsável pela regularização fundiária em Jacuí, Jacuí, o nosso querido Everaldo. Nós vamos tomar aqui também nota. Representando também, nesta ocasião, o prefeito. Nós temos aqui, das diversas representações, a principal delas, as comunidades e populações. Está presente conosco aqui o companheiro, coordenador da Fameng, no Estado de Minas Gerais, o companheiro Daniel, iria cumprimentá-lo, companheiro de luta. Também o ex-secretário de Habitação de Belo Horizonte, que coordenou o OPH, o Orçamento Participativo da Habitação, o Carlos Medeiros. Estão presentes aqui conosco, com muita alegria, coordenador também. Dois assessores especialmente convidados para o dia de hoje, o Zé Carlos, o Negão da Dengue, que é ex-vereador da cidade de Tocantins, na Zona da Mata. Está aqui o Cleiton também, que coordenou também diversas políticas públicas para a juventude, e também os dois hoje na assessoria do Juntos para Servir, deputado federal Padre João e Leleco. Estevão, que é também companheiro que representa a DS, esteve no mandato da deputada federal, Margarida Salomão, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, lá na Câmara, que me lembro, também responsável pelas políticas de regularização fundiária, mobilidade urbana, saneamento ambiental e planejamento como direito. E hoje é a Ninha Pimentel, que é a nossa deputada federal, está aqui representada também pelo Estevão. Pessoal, está bem então. Olha, gostaria de compartilhar com vocês essa provocação desta audiência pública que teve um tom mais de colocar em debate esta importante lei que hoje poderia dizer é um frankstein, porque nós tivemos uma sucessão de modificações na legislação de uma política pública há muito oceada por nós. Mas isso remonta a nossa relação enquanto um povo com o nosso território que teve negado seus direitos num Brasil colonial não distante e que permanece com seus traços culturais de fortalecimento da propriedade em detrimento do direito de morar. Por isso, não é distante de nós dizer sempre que enquanto morar for um privilégio nesse país, ocupar será sempre um direito daqueles e daquelas que não têm a garantia dos seus direitos. A moradia é para nós a porta de entrada desses outros direitos. É para muitos movimentos, para a população sem teto, para a população em estado também grave que está pelas ruas, uma relação da negação dos seus direitos. Por isso, a provocação desse tema para ouvirmos aqueles e aquelas que também trabalham, militam, colocam o seu conhecimento e sabedoria, mas a ação do seu trabalho à disposição e a serviço do outro, para que a gente possa, a partir desta audiência pública, também tratar da regionalização desses serviços de regularização fundiária, da relação entre campo e cidade, dos casos específicos da urbanização de vilas e favelas, que sempre foi um tema importante e que hoje o Ministério das Cidades, assim como Lula voltou, o Ministério das Cidades voltou. ter um lugar para desenvolver a política institucional e ter um lugar para poder recorrer aos recursos do Estado significa muito para essa população e para os movimentos sociais e populares brasileiros. Por isso, o que o governo federal faz ao retomar o Ministério das Cidades é nos dar esperança para que a gente consiga rever num caminho de justiça social a política pública de regularização fundiária desse país. E assim como os ministérios que cuidam da política agrária, que tratam do campesinato, da ressignificação do que é o acesso à terra para a nossa população, serão também partícipes desta política pública. Nesse sentido, em nome da Central de Movimentos Populares, que aqui se faz presente também com o nosso guerreiro e companheiro Abraão, militante da saúde, eu quero iniciar esta nossa audiência pública convidando para a mesa esse nosso guerreiro e companheiro para representar aqui a luta dos movimentos sociais e populares nesta mesa. Você que está acompanhando aí pela rede social, não fique achando que regularização fundiária é uma política pública machista. Por isso mesmo, a gente quer cada vez mais a participação das mulheres, se louvando e respeitando a sua participação enquanto representante da agência metropolitana aqui, da região metropolitana de Belo Horizonte. Nesse interim, a gente vai ter aqui a possibilidade de passar aqui, falta aqui o... Falta aqui aquele troço de passar. Como é que é o nome? Você pode me ajudar? Está bem. É aqui uma provocação. Por acaso, o Elton Pimentel de Freitas sou eu mesmo. Leleco Pimentel. E aqui também, fazendo essa provocação inicial, trazendo a baila esta legislação que nos provoca ao tema da urbanização no Brasil. A gente traz aqui um pouco também desse contexto da Constituição Federal de 88, das leis 11.997 de 2009 e da lei 11.481 de 2007, que tratam da regularização fundiária. Para nós, foi importante nesta pesquisa, nesta dissertação, elaborar uma análise sobre o conceito de regularização fundiária de interesse social. e sua implicação no desenho urbano, no acesso das camadas mais pobres da população das cidades brasileiras, no acesso à terra, à moradia digna, no contexto do direito à moradia e à cidade. Aqui está também o companheiro advogado popular, representante do MTST, que é o Jairo, e que representa aqui também o mandato popular da deputada Bela Gonçalves do PSOL. Seja bem-vindo. MST. MTST. O primo-irmão do MST. Exatamente. Nós, também aqui, para os objetivos específicos, que é esta formulação nossa, a partir da lei, pode passar, porque era bem breve. Eu só queria aproveitar que nós fizemos uma profunda pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e também exploramos numa análise de interpretação das informações, numa elaboração de análise, aprimoramento das ideias, familiaridade com o fenômeno estudado. A dizer que a palavra reúrbe não encontra nos ouvidos da nossa população uma identidade primeira com o que nós estamos falando. Por isso que nós quisemos tratar de reúrbe para podermos aqui com o linguajar mais popular possível dos convidados poder fazer com que todos possam ter o entendimento do tema estudado. Para a gente, a associação desse tema ao retorno do programa Minha Casa Minha Vida é visível porque nós pretendemos ao identificar terras ou áreas vocacionadas para habitação de interesse social, podemos ter também da política de regularização fundiária um fruto importante que deve ser o legado deste governo Lula que anunciou o retorno das 2 milhões de moradias. Por isso, no programa Papel Passado, nos dados do Censo 2010, também nos dados do Portal da Transparência, a gente buscou um trabalho mais cuidadoso e, por isso, o projeto Democracia Participativa, o PRODEP, que foi desenvolvido em uma parceria do governo federal com a Universidade Federal de Minas Gerais, produziu muito, muito conhecimento que a gente vai poder voltar a trabalhar. Nesse sentido, pode ir para frente, por favor? Nós entendemos que o conceito de regularização fundiária dos artigos 46 e 60 da Lei 11.977 trata da regularização que consiste num conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização dos assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes. O vereador Higino, ele vai trazer aqui algumas novidades, mas ele sempre nos alerta. O que está passando desapercebido da Reúbe é que os prefeitos podem, eles, titular as famílias ao invés de esperar com que os cartórios com outra identidade façam dessa importante política pública um grande negócio de balcão. Quero lembrar que essa sua frase talvez melhor interpretada vai nos ajudar a compreender esta lei. A gente para frente? mais para frente? Nós só vamos mais para frente? Um pouquinho mais para frente também, nós não vamos nos ater a isso aqui. Lembrar que o Estatuto da Cidade é para nós uma lei de 2001 fundamental para dar direção a esse direito urbanístico e as políticas públicas de regularização fundiária, que desde 1930, durante o processo de industrialização e urbanização, fez com que esta inversão, nós tivemos um êxodo rural que foi altamente modificador da relação da nossa sociedade, mudando inclusive não só de percentual, mas de uma população que é três vezes maior do que na década de 70 e que teve esta triste realidade de ocupação do solo sem nenhum planejamento, do solo urbano e desse esvaziamento do campo. Por isso, a gente inicia com estas palavras, dando aqui esta dimensão da audiência pública. Queremos pedir, então, que possa contribuir conosco com a abertura aqui dos trabalhos o vereador Higino, que é também advogado e especialista em regularização fundiária. Nós vamos trabalhar aqui na perspectiva, pode interromper a transmissão aí desta apresentação. Nós trabalhamos aqui para que a mesa tivesse entre três e sete minutos e, assim, precisando de mais um tempo, a gente avisa a mesa para a gente ter aqui uma audiência que consiga chegar aos seus objetivos. Obrigado, doutor Higino. Vou pedir que o pessoal coloque o tempo na tela para ajudar os companheiros nas suas falas. Boa tarde a todos e todas, inclusive quem está em casa assistindo a gente. Vou cumprimentar meu amigo deputado estadual Leleco, que teve um berlado recentemente, que tem um trabalho muito semelhante ao nosso, que é de defender quem precisa de moradia, a reforma agrária. Então, é uma honra estar aqui nessa audiência pública. Vou cumprimentar meu amigo Henrico, os demais companheiros da mesa, quem está aqui também presente, os nossos assessores. Discutir regularização fundiária urbana é tocar na história do Brasil. A gente tem, hoje, sendo muito discutido o racismo estrutural e eu penso que também nós podemos apontar o motivo da exclusão social, a exclusão estrutural, a pobreza estrutural. Sem querer contar da aula de história, mas resgatando rapidamente a história do Brasil, a história desse continente não começa com o Tratado de Tordesilhas, começa com o Papa dizendo que ele era representante de Deus e, por isso, ele entregava as terras desse continente para Portugal e para a Espanha. Então, é um Papa que se dizia só como eu sou representante de Deus, tudo é meu e eu vou passar Portugal para a Espanha. Tem muitos liberais que são contra as invasões, são contra as ocupações, mas como é que a gente vai chamar a história do Brasil quando o Papa entrega a posse do Brasil para o rei de Portugal e o rei de Portugal entrega as posses brasileiras para brancos, ricos e violentos que chegam no Brasil, destroem o meio ambiente, escravizam os negros, matam os índios e roubam nossas riquezas. Se isso não for invasão, eu não sei o que é invasão. E o que regulou os sistemas de terras no Brasil até 1822, por isso que não é aula de história, é só um... para a gente raciocinar, foi o sistema de Cés Marias. O rei de Portugal entregou para 15 ou 16 amigos o Brasil fatiado em capitanias hereditárias, cada donatário entregava um papel para um sesmeiro, que falava, vai lá, mata os índios, destrói o meio ambiente, rouba o ouro e aquilo vai ser seu. Isso durou até 1822. De 1822 a 1850 foi pior do que isso, porque não tinha nenhum tipo de lei regulando as terras no Brasil. Então, quem já tinha terra e já tinha escravo invadiu mais terras. A história de Bananjo é mais ou menos isso. Tinha lá o João Pereira Rocha, que era um sesmeiro, quando deu 1822, que foi andar em independência do Brasil, acabou o sistema de Cés Marias, ele invadiu mais terras, tomou mais conta de terra e ficou mais rico. A primeira lei que vem para tratar a regularização fundiária é a lei de terras de 1850, que muda o conceito de propriedade da época, o conceito de riqueza, e diz a lei de terra que vem para fazer uma regularização fundiária, que quem já tinha posse, sendo sesmeiro ou não, sendo invasor ou não, deveria ser regularizado. E todo o restante de terras deveria ficar na mão dos estados e só poderia ter terra quem pudesse comprar. Então, nós lemos o seguinte, que se escravizou-se a terra para libertar os escravos na frente. Então, os ricos da época não podiam aceitar que os escravos fossem libertos com as terras também libertas, porque você ia encontrar a mão de obra com a propriedade, com a posse, e isso teria transformado o Brasil em outro país. Nessa época, quem queria indenização eram os donos dos escravizados. Eles queriam que os escravizados fossem soltos, mas que eles fossem indenizados por conta dessa libertação. e é uma falácia muito grande dizer que é rico porque trabalhou. Quem é rico é porque conseguiu comprar, depois trabalhou muito. Porque se trabalho e riqueza, trabalho e ser proprietário de terra, tivesse alguma relação, os donos de terra no Brasil seriam os negros. Quem trabalhou por 350 anos foram os negros. Os negros tiveram seus antepassados arrancados da África, botados no navio negreiro sofreram diversas violências e, quando foram libertados, eles eram proibidos de ter terra porque só podiam comprar, era proibido alfabetizar os negros, era proibido fazer capoeira. Por que também tem brancos sem terra? Porque quem substituiu a mão de obra escrava foram os migrantes, que, inclusive, foram financiados pela medição de terras, na regulação de terras de 1850, e por isso que ainda tem muitos brancos que também são pobres. Começo assim, mas sem fugir do assunto, para dizer que é fácil você chegar em uma cidade e saber quem é herdeiro dos amigos do rei de Portugal e quem são os descendentes daqueles que foram escravizados ou são migrantes. É só olhar quem mora em área irregular e quem mora em condomínio fechado. Eu me considero dessa parte de cá. Aqui tem índio, aqui tem imigrante europeu e aqui tem negro. Meu pai tem quarta série e meus avós são analfabetos. Geralmente, quem é de descendência dos amigos do rei de Portugal, além de ter curso superior igual eu tenho, os pais também têm, os avós também têm, aí você cria uma grande divisão na sociedade. Então, eu não sou daqueles que fazem disso uma disputa política permanente e que pregam, inclusive, revolução armada. Não, não sou desse time. Sou do time que nós precisamos reconstruir o Brasil para dar oportunidade para todo mundo. e uma forma de você dar oportunidade para todo mundo sem fazer revolução armada, pelo menos, uma revolução social, sim, é você olhar para as comunidades irregulares e quais são os tipos de irregularidades que a gente encontra na sociedade brasileira e Belo Horizonte também tem. É quando não tem esgoto, ou não tem água, ou não tem energia, ou não tem documento. Contagem, por exemplo, a cidade inteira praticamente tem esgoto, asfalto, água, mas não tem documento. 70% de contagem é irregular. Você vai em juiz de fora, você tem mais de 30% da cidade irregular e grande parte dela é de condomínios, inclusive, de luxo, que não tem documento. Em Uberlândia, 25% da cidade é irregular e parte dela as crianças não têm banheiro ainda. É uma cidade muito rica, que tem muito dinheiro, muito poder concentrado, mas não tem condições dignas para todo mundo. Por que Minha Casa Minha Vida vem também com a discussão de Reurb? Porque, ao mesmo tempo que você vai fazer casa e fazer casa é fazer casa com toda a infraestrutura, você consegue, com 20% dos recursos do Minha Casa Minha Vida, levar dignidade para milhões de famílias. Porque é mais fácil você só fazer infraestrutura do que você fazer a casa e a infraestrutura. Nós defendemos que exista uma política pública federal, e eu acho que tem que ter estadual também, e os municípios têm que se organizar para isso, para que a regularização fungera seja um pilar de desenvolvimento também. E não é só entregar documento. Entregar documento é um pedaço, a matrícula, a escritura, da política de regularização. O que nós não podemos aceitar é que você tem ainda casa grande e sem sala. Um lugar onde tem toda a infraestrutura e toda a qualidade de vida e um lugar onde as crianças não conseguem estudar. a juventude não consegue ir trabalhar sem pisar na lama, a dona de casa não consegue pegar um ônibus sem botar um saquinho de supermercado no pé para poder atravessar, não ter banheiro, não ter energia. Então, são condições mínimas de dignidade. Então, do mesmo jeito que o Lula falou no último governo, que as pessoas têm que almoçar, jantar, tomar café, tem três refeições por dia, nós temos que ter isso como horizonte. Ninguém no Brasil pode ficar em uma casa que não tenha esgoto, que não tenha energia, que não tenha água, não tenha um mínimo de condições para a sua moradia. E, terminando, nós pensamos que existe uma legislação federal muito boa que permite regularizar tanto os imóveis dos ricos como dos mais pobres. E, para isso, tem que ter recursos, mas, mais que isso, tem que ter uma compreensão dos prefeitos, que o prefeito pode transformar aquela posse em uma propriedade e ainda levar riqueza para o município. Nós estivemos lá em Comercinho, você conhece bem, a cidade quase toda não tem documento. Vale de Gestionha, são várias cidades de Minas e do Brasil que nem as escolas, nem a prefeitura têm a matrícula do imóvel, o que é importante para conseguir financiamentos, para você conseguir cobrar a vez do IPTU, que é importante para o município, ITBI, mas, como tem mais companheiros que, inclusive, entendem até mais que eu sobre Reurbe, eu vou terminar aqui agradecendo de novo a oportunidade e dizendo que o Berlândia tem comunidades gigantes que esperam também o apoio do deputado Leleco, do deputado federal Padre João, inclusive com as emendas para a gente ajudar a resolver o problema do Glória, que são 2.200 famílias, o pessoal do Santa Clara, que são mais de mil famílias, do Maná, 2.000 famílias, você tem lá o Fidel Castro, que merece ser desapropriado e tem que ser regularizado, tem também o Irmã Dulce, são milhares de famílias que contam com essa audiência pública e com nossos esforços para conseguir recursos federal, estadual, e das nossas emendas estadual do vereador e do deputado federal Padre João. Muito obrigado, que Deus abençoe essa audiência e abençoe as pessoas que estão assistindo a gente também. Muito obrigado. Juntos para servir, não é mesmo? Juntos para servir. Gratidão à presença aqui do nosso querido vereador, advogado popular e também militante das causas do direito à cidade. Doutor Higino, nós vamos pedir a participação do nosso querido doutor João, da Defensoria Pública da União, que também teve uma atuação brilhante no sentido, não aqui do sentido de colocarmos o doutor João num pedestal, porque ele, pelo contrário, tem se colocado com o pé na lama, teve conosco há pouco tempo em Conselheiro Lafayette, em duas ocupações, que hoje também podem, ali através do decreto municipal, buscar na nossa lei de regularização fundiária, em parceria com a Prefeitura, algum horizonte para a mudança daquela tragédia, não é? Que está ali instalada. Mas a sua palavra, doutor João, que o senhor possa também tecer as suas considerações e nos ajudar aqui a desenvolver o tema da reúrbe, sobretudo a reúrbe social, que está em epígrafe aqui nesta mesa. Boa tarde, boa noite, boa tarde a todos e todas. Está escutando? Estamos. Pode falar que estamos ouvindo. Eu gostaria de agradecer e cumprimentar, agradecer pelo convite, dessa oportunidade de participar desse debate. Meu nome é João Marcio Móis, eu sou defensor público federal e nessa condição a gente vem atuando em muito, com as comunidades que estão lá em locais insalubres. A gente trabalha aí no projeto do Anel, tem muitos casos de ocupações em áreas que são de propriedade da União, que a União não quer a terra, mas a Prefeitura não aceita porque não tem dinheiro para fazer a regularização fundiária. Então, agradecer aí, deputado, e falar, eu acho que o que eu tenho aqui mais importante é de reforçar essa necessidade de quando a gente for pensar em votar o orçamento, seja municipal, seja estadual, federal, ter uma verba. Embora, eu acho que políticas existem, a pode ser melhorada, podem, mas para elas saírem do papel, tem que ter recurso. Eu posso dizer para vocês que a política hoje urbana municipal, ela se resume assim na área que eu mexo, basicamente é para conceder um aluguel social que é muito pequeno, parece que o valor é de 500 reais aqui em Belo Horizonte. No âmbito do Estado, não há política nenhuma, eles ainda estão tentando construir alguma coisa para isso. Então, a importância desse debate é de enfrentar e no local que ele está sendo feito, que é onde são feitas as escolhas, né? O que que nós vamos fazer? Eu tenho uma colega, e isso eu gostaria de falar aqui, todos nós temos que aprender que as pessoas precisam de um lugar para morar, e não adianta varrer elas para aqui ou para lá, elas vão precisar, né? Agora, seja através de documento ou de regularização fundiária, isso não me importa muito. Mas, falar dessa questão de recurso, eu acho que tem muito terreno da União, dos órgãos, né? Esses federais, que podem ser usados para essa regularização, né? E é isso que eu queria colocar aí, e agradecer muito, porque, como aí tem muito especialista, se eu não sou especialista, eu vou escutar e aprender para me aplicar lá com você, Lelé, quando a gente estiver acompanhando as comunidades lá e ocupações. Agradecer a defensoria... Eu agradeço aí. Agradecer o doutor João da Defensoria Pública da União. Eu ressalto que do acordo, não é? Que foi do crime da Vale em Brumadinho, quem se absteve de assinar esse acordo porque o povo não foi ouvido, foi a Defensoria Pública da União. Isso tem sido um lugar de luta para que a gente possa também entender qual é o papel das instituições nesse caminho. Por isso, a Defensoria Pública da União, ela é a parceira primeira dos movimentos de moradia, e é por isso que a sua presença também aqui em muito nos ajuda. Nós vamos contar aqui também com a importante fala da nossa querida Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento Região Metropolitana de Belo Horizonte, para nos ajudar a entender como é que esta complexidade da região metropolitana se vê dentro do contexto da REURB-S e também no contexto dessa lei. Boa tarde, boa noite já, não é? Boa tarde, boa noite a todos. Obrigada, deputado, pelo convite. É um privilégio participar de um debate sobre regularização fundiária, que é uma política pública que é muito cara, não só do ponto de vista do uso do solo, mas também do ponto de vista da habitação. E, antes de falar um pouco sobre a agência, queria cumprimentar os meus colegas da Assembleia Legislativa. Eu sou servidora da Casa, torcedida para o governo do Estado, então é sempre um privilégio participar dos eventos aqui na Assembleia. Bom, a agência metropolitana é uma autarquia do governo do Estado, hoje vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a nossa missão, hoje o Estado tem duas regiões metropolitanas, Belo Horizonte e Vale do Aço, e, por previsão constitucional, cada região metropolitana do Estado tem um arranjo em que se prevê um conselho, uma assembleia e uma agência, que é esse órgão técnico que vai assessorar os municípios dessas duas regiões metropolitanas. Aqui em Belo Horizonte são 34 municípios, mais 16 do colar, então são 50 municípios, e a agência tem 12 políticas públicas no escopo de atuação dela. Uma delas, habitação, transporte, infraestrutura, preservação do meio ambiente, uso do solo. Então, a regularização fundiária, deputado, é uma política muito cara para nós, porque a agência presta o assessoramento técnico direto para esses 34 municípios, para a execução da REURB. A política que está definida na 3465 é uma política de competência municipal, então, quem executa a maior parte das etapas do processo de REURB é o município, então, isso não é delegável, mas, ao mesmo tempo, o Estado pode prestar um assessoramento, porque, muitas vezes, inclusive na nossa região metropolitana, que tem 40% do PIB, 40% do fluxo de mobilidade do Estado está na região metropolitana, então, a gente tem números muito expressivos, mas, ainda assim, municípios muito carentes do ponto de vista da execução técnica. O vereador bem mencionou isso, a maioria dos municípios não tem uma estrutura robusta de execução, de regularização fundiária, não tem equipe técnica para isso, não sabe como conduzir os problemas. Está aqui o André, da Renascer, Terra Nova, que a gente já se conheceu, inclusive, nesse processo da regularização fundiária do Água Limpa, que envolve um município da região metropolitana, que é Nova Lima, e um município do Colar, que é Itabirito. É um problema grave que se arrasta por muitas décadas. E o que a gente percebe é que, mesmo quando o município tem, inclusive, estofo financeiro para fazer a reúbe, normalmente ele não tem estofo técnico para execução. Diferente de alguns, por exemplo, o Contagem, cuja prefeita é a nossa ex-deputada Marília Campos, o município de Contagem, por exemplo, executa reúbe diretamente, utilizando o recurso técnico do município. Outros municípios solicitam ao governo do Estado esse apoio. Então, a agência presta esse assessoramento técnico e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hoje, por meio do Minas Reúbe, que é um programa do governo do Estado, cede também não só assessoria técnica, mas também recurso financeiro para determinadas ações dentro do processo. Alguns exemplos, por exemplo, Santa Luzia, Esmeraldas, Lagoa Santa, são alguns dos municípios aqui na nossa região metropolitana, fora da região metropolitana, também a sede, ela presta esse mesmo assessoramento, em que ela cede recursos, seja para a infraestrutura, seja para a contratação de uma consultoria, para auxiliar na regularização fundiária, seja para finalizar o processo, fazer o aerolevantamento, depende da comprovação que o município apresenta da demanda específica dentro do processo de reúbe. Então, deputado, brevemente era isso, eu vou permanecer aqui com vocês até o final da audiência à disposição para tirar dúvidas e para complementar alguma informação. A agência atua, tem competência territorial, portanto, em relação a esses 50 municípios, mas em relação ao restante do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem dado esse suporte. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado, Mila. Nós entendemos que a manifestação da agência aqui, nesta comissão, ela tem sentido até multifacetário, porque nós temos diversos temas e queria registrar que, desde que retomamos o trabalho, é a primeira vez que vem, que nós queremos essa permanência. E queremos, inclusive, fazer um trabalho conjunto de orientação aos municípios da região metropolitana e que servirá a todo o Estado, uma vez que nós entendemos que esta comissão quer trabalhar um subsídio a partir desta audiência pública para que os municípios adiram, para que os movimentos também possam entender qual o seu papel e para a gente entender qual o papel da assistência técnica, que está lá na Lei 11.888, do nosso querido deputado baiano, Zezé Ribeiro, que é também parte desta política pública. Perfeito, deputado. Queria fazer duas complementações, porque a política de reúbe não pode ser descasada da política de habitação. Então, a CEDESI, que atua na política de habitação do Estado, ela tem uma parceria com a agência e com a SEDE também para fazer essa complementação. Em relação à capacitação, a gente tem vários programas e já fizemos muitas rodadas, inclusive apresentando casos concretos bem-sucedidos na região metropolitana para poder auxiliar na propagação. Cris, Ana Cristina, para minhas colegas de Assembleia. A gente não podia deixar de cumprimentá-las. Então, a gente tem essa atuação conjunta e esse movimento de capacitação que a gente precisa difundir a relevância da reúbe, mas não só capacitar os municípios nesse sentido. E nós já procuramos o Ministério das Cidades, deputada, era essa a complementação principal que eu queria fazer, que é até o objeto dessa audiência pública. Nós procuramos o Ministério das Cidades, que hoje tem cinco secretarias que tratam de políticas urbanas que são estruturantes para nós, da habitação, passando pelo saneamento e mobilidade, mas uma delas voltada para o desenvolvimento regional e metropolitano. Então, esse olhar do governo federal para as políticas metropolitanas hoje, para nós, é muito relevante. E, no dia 20, eu vou encaminhar para o senhor um convite, no dia 20, a gente vai fazer um seminário em Brasília com a participação do ministro e dos secretários, das cinco secretarias, para celebrar os 50 anos das primeiras regiões metropolitanas do país, uma delas, do Belo Horizonte, e um dos temas que vai ser levado para a discussão vai ser a regularização fundiária, considerando a relevância para as nossas regiões metropolitanas. É um grande problema que a gente enfrenta, e a gente tem o Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas, essas regiões metropolitanas todas, a gente discute ali esses desafios, e a Reúrbe, junto com o transporte, são os dois grandes problemas principais que a gente enfrenta hoje no Brasil. Então, gostaria já, de antemão, de solicitar e que a gente pudesse fazer um seminário com a participação do Ministério das Cidades, as duas regiões metropolitanas de Minas Gerais, hoje, do Vale do Ácido Metropolitano de Belo Horizonte, além da nossa CEDESE, que está participando, e desta comissão, representando a Assembleia Legislativa. Um seminário legislativo que eu peço por requerimento que a nossa assessoria possa redigir, e nós vamos desenvolvê-lo, quem sabe numa etapa integral, aqui a partir da Assembleia, em parceria com a Agência Metropolitana de Belo Horizonte. Nós pedimos, então, a participação do doutor João Costa, referência também da assistência técnica na linha que atuou com a União Nacional por Moradia Popular em diversos movimentos, já foi secretário também no município de Patinga, que possa também tecer seus comentários e contribuir aqui durante esta audiência pública. ele que é conselheiro lá da Agência Metropolitana do Vale do Aço, promovendo esse diálogo aqui direto. Doutor João Costa, pode ligar a câmera, por favor, e sua... Isto. Boa tarde, deputado Leleco, boa tarde aos demais membros da mesa, aos participantes dessa audiência. só fazendo uma retificação, eu fui conselheiro da região metropolitana do Vale do Aço, hoje não sou mais, mas acompanho bastante essa questão metropolitana, que é a área de interesse não só da minha militância, mas também de interesse acadêmico, tendo em vista que o estudo das regiões metropolitanas no país é algo importante, inclusive ressaltado aí que, embora num tempo difícil no país, mas em 1973 foram instituídas as primeiras regiões metropolitanas no Brasil. Mais especificamente sobre a regularização fundiária, as experiências que nós tivemos, elas sempre esbarraram em grande medida pelas instituições, notadamente as instituições do Poder Judiciário, mas também as instituições que respondem pelos cartórios, são instrumentos de consolidação do status quo da situação fundiária no Brasil como está. Muito difícil, né? Nós temos processos de regularização fundiária que sejam, seja ao tramitar junto aos cartórios de registro imóvel, e junto em alguns casos junto ao Poder Judiciário, na medida em que há suscitação de dúvidas, esses processos sempre são, sempre esbarram e a gente consegue pouco avançar. A legislação brasileira vem sendo alterada, é uma legislação que cada vez mais ela busca resolver esses entrados, mas ao resolver esses entrados também ela acaba facilitando que pessoas ou interesses que não os interesses de quem mais precisa acabam sendo atendidos ou sendo atingidos, vamos assim dizer. Mas o que nós podemos dizer é que nessa audiência pública que a nossa participação é mais pelo interesse de acompanhar esse trabalho que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais começa a recuperar no sentido de trazer esse tema dessa política pública tão importante ao primeiro nível da discussão no Estado de Minas Gerais. Nós não podemos deixar que a questão da regularização fundiária e também da própria questão da moradia fique relegado num Estado tão importante como o de Minas Gerais. Ao recuperar o Ministério das Cidades como a própria diretora da agência disse que nós temos hoje secretarias nacionais para temas de grande relevância na questão urbana, nós também deveríamos ter uma preocupação nesse sentido por parte do Estado de Minas Gerais. e se ainda não temos do Executivo o Poder Legislativo tomar a frente iniciar discussões propor políticas nesse sentido em combinado com algumas alguns órgãos do Estado naturalmente as agências reguladoras as agências metropolitanas assim como a diretora já nos informou também no âmbito da agência do Vale do Aço há um trabalho importante de assessoramento aos municípios no sentido de programas de regularização fundiária o que eu queria mesmo era manifestar aqui e parabenizar a iniciativa da Assembleia Legislativa na pessoa e do mandato do do Leleco Pimentel de que a gente comece a discutir efetivamente para ver mudanças mudanças significativas e possamos ter um pouco mais de otimismo em relação à regularização do nosso Estado agradeço o convite e um abraço a todos obrigado doutor João Costa nós agradecemos essa elaboração e também esperamos que no seminário que estamos requerendo um seminário legislativo para tratar desse tema com diversa participação possamos também contribuir com esses seus estudos e também esses estudos contribuam com o seminário nós vamos passar a palavra ao Henrico Madia de Oliveira presidente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária coordenador também da Regularização Fundiária de Interesse Social da Comissão Especial de Direitos Imobiliário da OAB de São Paulo um abraço aqui do Nabil Bonduc que também mandou para a gente uma mensagem dizendo da importância da sua participação aqui querido Henrico bom acho que já estamos avançando para quase boa noite mas boa tarde boa noite a todos que estão aqui presentes no auditório a todos aqui que estão compondo a mesa um agradecimento especial ao vereador Regino Oliveira que me fez esse convite meu colega nos conhecemos também pela essa caminhada pela REURB também um agradecimento especial ao deputado estadual Leleco Pimentel Pimentel desculpa pelo convite e aos demais componentes então da mesa e aos telespectadores que estão nos assistindo aí por essa transmissão simultânea para mim é uma honra estar aqui com vocês em Minas Gerais como foi dito aqui logo que cheguei no começo da audiência quem estava presidindo a mesa falou que a esposa dele é mineira a minha esposa também é mineira família toda da cidade de Passa Quatro sul de Minas nós moramos em São Paulo e eu me envolvi nesse assunto da regularização fundiária logo ali no início em janeiro de 2017 que foi alguns dias após a edição da medida provisória 759 que aconteceu ali no final do governo do então presidente Michel Temer com o objetivo dessa medida era desburocratizar e simplificar a execução da regularização fundiária no Brasil nunca foi dito que veio para facilitar mas o objetivo era simplificar e desburocratizar e essa medida provisória então passou ali pela casa legislativa pelas duas casas foi votada foi aprovada e foi convertida na lei 13465 no ano de 2017 e desde então eu comecei a me dedicar a estudar essa lei e pensar como de fato aplicá-la como ajudar a aplicar a lei no Brasil como ajudar a mudar transformar territórios transformar vidas por meio da regularização fundiária e digo isso porque a regularização fundiária plena ela requer um olhar ambiental um olhar jurídico um olhar urbanístico e sobretudo social a regularização fundiária ela é capaz sim de trazer infraestrutura básica para esses locais onde o Higino comentou de pessoas desprovidas de recursos financeiros e que estão ali tendo que caminhar com saco plástico então no pé ou estão sofrendo por inundações ou estão com a saúde sendo sempre muito afetada justamente pela falta de infraestrutura básica que é o que chamamos de abastecimento de água esgotamento fornecimento de energia equipamentos públicos e comunitários mobilidade então a regularização fundiária plena ela é capaz de trazer estes benefícios básicos na vida de todos e que merecem para ter melhor qualidade de vida e poder sim alcançar mais dignidade dentro do seu lar dentro do seu bairro no seu município então acabei sim fundando e hoje presido a comissão nacional de regularização fundiária que tem como propósito maior reunir o máximo possível de profissionais espalhados pelo Brasil profissionais estes necessários na execução da regularização fundiária que somos advogados arquitetos topógrafos geólogos biólogos assistentes sociais secretários de habitação promotores de justiça procurador municipal procurador estadual todos todos estes estão hoje reunidos numa rede espontânea eu diria assim numa rede que cresce a cada dia para discutirmos as melhores práticas sendo executada em nível nacional porque por mais que tenha se colocado na lei 13465 o seu grande objetivo que é levar a segurança jurídica da propriedade para as pessoas e aqui foi aberto pelo deputado Leleco falando sobre a propriedade mas muito mais do que a propriedade ao direito à moradia precisa que todos envolvidos num processo de regularização fundiária estejam nivelados no mesmo conhecimento técnico e essa esse é o maior gargalo que eu tenho observado desde 2017 é a falta de conhecimento de todos os envolvidos seja nós do setor privado seja os empregados e servidores públicos e sobretudo e não menos importante os registradores de imóveis porque uma regularização fundiária necessariamente vai ser analisada e processada pelo ente promotor que via de regra é o município mas pode sim ser o estado e pode sim ser a união mas via de regra quem domina o território são das cidades são as prefeituras é o poder público municipal então de nada adianta muitas workshops congressos seminários para empoderar os profissionais do setor privado sobre como executar e como aplicar 13465 se por outro lado não estiver acontecendo o mesmo dentro das estruturas públicas dentro do poder público de forma que os profissionais fiquem capacitados para analisar e processar todos os requerimentos de regularização fundiária e onde finaliza esse processo é no cartório de registro de imóveis onde será registrado então o título de propriedade que é concedido pelos prefeitos que vai estar descrito numa certidão de regularização fundiária então se os oficiais também de registro de imóveis não estiverem nivelados na mesma página no mesmo conhecimento se eles forem muito restritivos vai estar sempre travando a regularização fundiária no Brasil e na verdade quando se fala de regularização fundiária o que a gente está conversando é sobre irregularidade fundiária a irregularidade fundiária segundo o Instituto de Economia da Unicamp que encomendou um estudo lá em 2016 a irregularidade traz perdas ao Brasil na ordem de 10% do PIB ao ano é muito dinheiro que a irregularidade traz sobretudo para as pessoas de baixa renda que estão morando nesses locais totalmente desprovidos de infraestrutura básica e equipamentos públicos então eu coloco aqui a CRF a Comissão Nacional de Regularização Fundiária à disposição do Estado de Minas Gerais que é muito engajado nesse tema eu frente à presidência da CRF converso com mais de mil profissionais nos nossos mais de 35 grupos de WhatsApp no nosso organograma nós temos diretoria e coordenadorias estaduais exatamente para poder capilarizar esse país levando informações pertinentes e muito importantes para poder de fato executar a regularização fundiária no Brasil então fica aqui à disposição eu já conheci a Mila também nesse caminho nessa caminhada pela regularização fundiária conheci o André Albuquerque em 2017 18 também nessa caminhada nós todos muitos de nós somos engajados e muito preocupados em querer sim transformar vidas por meio da regularização fundiária e assim como a Mila comentou dessa reativação o Leleco também comentou essa reativação do Ministério das Cidades aonde saiu então do Ministério do Desenvolvimento Regional da Secretaria Nacional de Habitação agora está lá dentro do Ministério das Cidades uma nova secretaria aonde está o Guilherme Guimarães como secretário e na sua estrutura tem duas coordenadorias uma coordenadoria para tratar de áreas de risco e uma coordenadoria para tratar de reurbanização de reúrb então também já deixo aqui meus cumprimentos ao presidente Lula por ter reativado o Ministério por ter criado essa secretaria mas acredito que o tema da reúrb precisa de mais atenção não mais importante do que a revitalização e a urbanização dos territórios periféricos que é esse o nome que leva a secretaria e das pessoas mais desprovidas de recursos financeiros mas a regularização fundiária como um todo ela merece mais atenção e estamos à disposição para ajudar nesse enfrentamento que é honroso e muito desafiador obrigado nós agradecemos a sua contribuição com esta organização de uma comissão nacional de regularização fundiária espontânea a gente também gostaria de deixar o convite já para esta para esse debate público até a Marcia Sacramento está me chamando aqui que a gente pode promover de um dia inteiro ao invés do seminário legislativo que passa também por outras formas aqui de encaminhamento pela casa e que nos ajudará e muito porque temos certeza que a ausência desse espaço de debates de sinergia entre o governo federal agências metropolitanas municípios que estão engajados também nessa justiça social e territorial que é a princípio por meio da regularização fundiária para se alcançar metas de provisão habitacional de interesse social serão para nós vitais para a gente apontar caminhos para o estado de Minas Gerais no plano plurianual de ações governamentais que até outubro desse ano deverão ser apresentadas para as metas 2024 2027 e nessa nesse sentido a gente gostaria de contar com a contribuição do nosso querido André Albuquerque que é diretor presidente do Terra Nova regularizações fundiárias cujo pedido de uma audiência pública específica para o município de Itabirito onde identificamos uma demanda enorme da RaiurBS não identificamos aqui portanto a mesma demanda no município de Nova Lima que já citado pela agência metropolitana mas que demandou da gente aqui um requerimento e uma parceria com a Câmara Municipal de Itabirito porque entendemos que já há uma proposta de regularização em curso que nós gostaríamos da sua contribuição lembrando que vamos fazê-la especificamente em parceria com a Câmara de Itabirito Bom boa tarde ou boa noite a todos quero agradecer o convite do Gino deputado Leleco para mim é um prazer estar aqui também parabenizar pelo evento e também falar da alegria de rever o Henrico o Gino e as pessoas que se encontram aqui algumas delas eu já tinha visto dizer também da importância desse evento eu sou uma pessoa que trabalho já há 25 anos com regularização fundiária tenho uma experiência prática nessa lida do dia a dia com as comunidades e a gente começou esse trabalho fazendo essa dissolvendo conflitos fundiários porque a regularização muitas vezes ela não é só uma questão cartorial e de aprovação de projeto e tudo mais muitas vezes ela passa por uma dissolução de conflito entre proprietários e ocupantes das áreas porque muitas vezes em função dessa dessa ocupação que eu considero também que em muitos casos é legítima pela falta da nossa sociedade de permitir o acesso da população de baixa renda a lotes regulares a lotes urbanizados e também então surge o conflito e a gente se especializou em mediar esse conflito e permitir que a população pague para o proprietário um valor de indenização dentro da capacidade de pagamento dessas famílias ao longo do tempo para que essas famílias possam permanecer nas áreas a gente falando aqui do Brasil colônia e dos resquícios que tem em relação a esse processo de colonização eu quero dizer que também a gente atua até inclusive em Santos que tem muito dessa questão deputado Leleco tem situações em Santos que as pessoas pagam aluguel de chão estava falando por Higino as pessoas construíram sua casa num terreno particular inclusive da própria Santa Casa meus amigos lá da da área do Zé Menino que estão agora a gente está enfrentando agora a judicialização desse processo para evitar esse problema onde as pessoas constroem casas em áreas particulares e tem que pagar um aluguel de chão e muitas vezes isso perpassa gerações você veja isso é uma coisa comum em Santos institucionalizada e a gente defende essas famílias para acabar com isso para que essas pessoas possam ter acesso à compra do lote que elas já construíram suas casas porque muitas vezes elas enfrentam despejos em que perde a própria casa em função de não conseguir pagar o aluguel então para a gente imaginar em que nível que esse tipo de resquício de um Brasil colônia ainda permanece e são situações que a gente tem que chamar atenção da sociedade para dizer não até a gente está lançando uma campanha lá em Santos diga não aluguel de chão para evitar para que a sociedade de Santos tome consciência de que isso é uma coisa absurda que acontece lá e uma coisa absurda que acontece também no nosso país que vale a pena também chamar atenção é o despejo forçado despejo forçado já é uma redundância mas é bom que seja seja dito dessa forma despejo forçado de áreas consolidadas tem áreas em São Paulo que a gente defende comunidades lá que sofrem por despejos forçados por ameaça de desocupação e muitas situações a gente atua com situações que já tem data marcada para fazer a desocupação em áreas que as pessoas estão há 20 anos já construindo suas casas suas moradias e a nossa sociedade o judiciário ainda concede a reintegração de posse em áreas absolutamente consolidadas tem uma área de São Paulo Lourdes inclusive a assessoria do Guilherme Boulos esteve lá comigo na semana passada para me ajudar porque a gente já tinha evitado essa desocupação há oito anos atrás e eu consegui perder em todas as instâncias inclusive nos tribunais superiores que confirmaram a sentença de reintegração e aí voltou para a juíza da vara que estava doida para reintegrar e aí mandou reintegrar a área que já tem 20 anos de ocupação é uma ZEIS uma zona especial de interesse social com 200 famílias em cima e as pessoas a juíza concedeu e agora a gente está junto com com a assessoria do Guilherme e com outros parceiros e instituições tentando ver como é que a gente salva de novo o Lourdes isso já foi objeto de um documentário então assim a gente precisa chamar atenção para isso porque eu acho que a nossa sociedade evoluiu num ponto que essas coisas não podem ser mais admitidas já existe no Código Civil uma previsão de que se não tem como desocupar você pode transformar aquele pedido em pecúnia em dinheiro que as pessoas estão dispostas a pagar e aí a gente perdeu fizemos um acordo no GAOP lá em último momento e as pessoas num acordo absurdo que a gente claro que não dava para cumprir porque eles queriam que a gente pagasse a gente a comunidade pagasse um aluguel até se fazer e não deu certo o acordo é claro que não deu mas foi uma tentativa e foi por isso que a gente conseguiu segurar mais oito anos mas eu quero dizer isso para a gente que provavelmente isso deve acontecer aqui em Minas também eu não acompanho mas a gente tem que dizer não para isso a gente tem que e aí também quero criar uma campanha a contar com vocês inclusive Mila desculpe não falei mas também a gente se conhece há algum tempo em função dessa atividade de regularização e de mediação de conflito e que a gente faça uma campanha para que a gente acabe com isso eu aqui cheguei em Minas aqui na região metropolitana em Nova Lima com o desafio de regularizar o Galo cujo presidente da associação é o Nelson que é um grande companheiro também de trabalho o Galo era uma área que também estava em processo de reintegração de postos a gente fez uma mediação com a Anglo Gold na época e conseguiu eram 600 famílias que tinham adquirido lotes lá e 130 haviam construído suas casas e a gente aplicou uma reúrbe lá uma reúrbe bem diferente também porque ela não estava toda consolidada que também é uma inovação e lá a gente está trabalhando também com a implantação da infraestrutura tem uma parceria com a prefeitura estamos trabalhando também no Água Limpa que a gente iniciou com um termo de ajustamento de conduta que foi construído com a doutora Marta Lart que é uma pessoa muito respeitada procuradora promotora e que na época estava na trabalhando na procuradoria de habitação e urbanismo na coordenadoria e a gente construiu esse TAC do Água Limpa depois ele se transformou num acordo judicial também que foi feito com a prefeitura de Nova Lima com a presença também da promotoria da doutora Cláudia e tudo isso porque para a gente atuar numa área complexa como o Água Limpa vocês aqui de Belo Horizonte devem conhecer devem saber do Água Limpa é uma área com 800 hectares uma ocupação irregular altamente complexa e que se a gente não tivesse amarrado bem viu Mila o projeto já tinha entrado água porque toda essa estruturação dos acordos que foram feitos depois a gente contou também com a participação do Tribunal de Justiça criando um SEJUSC para dissolver os conflitos fundiários que tem lá dentro do Água Limpa e tudo isso foi termo de cooperação tudo isso que foi estruturado ao longo de seis anos de trabalho deputado hoje ele é super importante para a gente conseguir conduzir uma área daquela e trabalhar a gente está trabalhando mais na parte de Nova Lima mesmo não de Itabirito nesse momento porque enfim porque o trabalho seguiu mais fortemente lá em Nova Lima mas assim a gente ainda tem muita dificuldade que é contar com as forças políticas e institucionais aqui de Minas Gerais para que a gente possa conduzir esse trabalho de uma forma a poder efetivamente regularizar a área melhorar a qualidade de vida daquelas famílias são quatro mil lotes que estão lá para ser regularizados só em Nova Lima e a gente quer contar com o apoio de todos para conseguir levar essa regularização até o final eu quero dizer assim que a questão de infraestrutura já estou concluindo mas dizer que a questão de infraestrutura ela e de urbanização das áreas e de dissolução desses conflitos elas merecem uma atenção especial porque hoje existe recurso do mercado financeiro fundos de investimento que estão dispostos a apoiar essas ações dentro das áreas de reúrb então assim eu vi o doutor João falando também que o grande problema é recurso e a gente precisa também da iniciativa privada e dos fundos de investimento do bem que querem auxiliar em projetos de impacto social então isso é uma coisa muito importante porque quando a gente fala em regularização a gente vai logo colocando nas costas do poder público toda essa conta e essa conta não fecha a demanda é gigantesca o dinheiro que precisa para regularizar é impossível que o poder público faça frente a esse custo seja os municípios o governo do estado ou o governo federal a gente precisa de mecanismos do mercado financeiro para financiar essas operações e existe gente do bem disposta a fazer isso o próprio MST foi atrás do mercado financeiro emitiu o CRA certificado de recebível agrícola para financiar as cooperativas então quer dizer o MST foi uma coisa rara o MST buscando o recurso da Faria Lima em São Paulo para isso nós temos que também fazer isso no mercado de urbanização no mercado de regularização fundiária porque tem gente do bem lá não é tanta gente assim eu digo gente do bem no sentido assim de pessoas que que podem dar o recurso de uma forma amigável e que facilite que a própria população possa ser financiada para resolver esse problema então essa é uma sugestão que eu dou para agregar no debate então é isso mais uma vez agradecer por essa oportunidade e ficar aqui à disposição para auxiliar no que for preciso nossa também gratidão as palavras aqui do André Albuquerque é diretor-presidente do Terra Nova regularizações fundiárias acho que queria também dizer da alegria essa semana conseguimos aprovar na comissão de constituição e justiça um projeto de lei nosso que não é de protagonismo nosso mas da ancestralidade que nos trouxe a produção social da moradia por autogestão o projeto de lei já integra na política estadual de habitação a produção social por autogestão e nós estamos criando o marco regulatório também no PL 195 a 194 já foi aprovado na CCJ e 195 que é um debate também que as entidades acumularam nós não queremos empresas lucrando na produção da moradia levando nosso metro quadrado nossa moradia digna então de fato e convidar o vereador Gino que nós na oportunidade da audiência pública que tivemos na câmara de Uberlândia a seu convite tanto eu quanto o padre João podemos deixar também essa semente então pode ser o primeiro estado a tratar esta produção social da moradia mas eu estava comentando aqui com o Gino de uma de uma questão mais uma dessas que o Michel Temer deixou aí nas costas do povo brasileiro a lei 13.777 que trata da multipropriedade isso é uma loucura além de abrir para o capital estrangeiro a aquisição de terras no Brasil porque isso aqui é aquisição de tempo ainda fosse se fosse uma proposta anticapitalista de que as cidades elas funcionam em horários diversos em que a moradia pudesse ser ocupada não é? num horário diverso e que a gente já com a produção que temos com os vazios urbanos e com a função social da propriedade tivéssemos o multiuso no mesmo imóvel possibilitando que trabalhadores que saíssem para o seu trabalho dessem também oportunidade que outros tivessem o uso dando função social ao mesmo imóvel mas não se trata disso aqui é a venda para o capital estrangeiro do tempo de uso na lei 13.777 muito importante que a gente estude esse impacto e aqui por uma visão também dos movimentos populares sobre o tema da regularização fundiária a retomada do Minha Casa Minha Vida e a completa ausência do governo de Minas Gerais em qualquer atitude que seja para a produção social da moradia eu convido o companheiro Abraão Nunes que é também representante da central de movimentos populares para poder nos ajudar aqui com as suas palavras e contribuições Boa noite a todas todos em nome da Amília quero cumprimentar a mesa agradeço a oportunidade do convite do deputado Leleco confesso que eu vim aqui para assistir não vim aqui para falar mas não foi dada a oportunidade e como não vim na mesa nem um companheiro do MT do MTST vai falar daqui a pouco da União deconar subir aqui para colocar e aí a mesa me deixou algum leque que eu não posso deixar de colocar dois palestrantes falaram de recurso financeiro é primordial porque sem recurso financeiro não tem regularização fundiária isso é um caso e dizer que não tem recurso financeiro é uma extraordinária mentira veja bem se a gente pegar 20% do que é pago do serviço da dívida e colocar na habitação na saúde e na educação nós resolvemos três problemas da sociedade 20% do que é pago não precisa mais do que isso se todos os anos a gente pegar 20% desse recurso a gente praticamente se a gente calcular dez anos a gente vai resolver esses três problemas nós com o advento da construção de 88 que nos trouxe muita coisa boa a gente trouxe alguns problemas jogou aos municípios uma certa responsabilidade e não deu recursos aos municípios para cumprir isso na saúde na educação e na habitação em especial em outras áreas também de assistência social em tantas outras áreas mas essas três foi gritante a situação que ficou hoje se você pegar na área de saúde por exemplo os municípios tem município gastando 30% do seu orçamento a lei diz que é 15 mas ele gasta 30 e não consegue atender a demanda da população o que tem a ver isso com regulação fundiária para mim tem eu não posso pensar regulação fundiária como um mero instrumento jurídico que vai dar um papel para garantir para a pessoa que ela não vai ser amolestrada para sair dali evidentemente que a gente sabe que tem uma série de coisas que vem junto e precisa vir junto que a escola é o posto de saúde é a área de lazer tudo isso as pessoas precisam o pobre também tem prazer com essas coisas então a gente precisa fazer uma reflexão mais profunda desse sentido e quero dizer bem claro que a minha militância na minha vida toda foi defendendo essas coisas na CMP no movimento nacional de luta por moradia quando participei e junto com os companheiros dos outros movimentos sempre junto nessa caminhada nessa luta construindo a CMP trazendo a série de outros debates que os movimentos específicos por sua característica não traz que a CMP pode trazer que é da cultura das relações mas diretamente da questão da mulher da negritude do modo geral que a gente traz para essa discussão aqui e eu costumo dizer muitas vezes que a elite brasileira burguesia ela é de uma perversidade terrível o que nós pobres queremos é muito pouco a burguesia em nome de uma propriedade que ela nunca teve porque o que ela tem de propriedade ali tem de propriedade porque ela roubou dos indígenas e roupa de nós todos os dias isso a gente precisa refletir nas vezes de debate porque senão nós vamos ficar defendendo uma regularização fundiária de 40 metros quadrados para uma família e o bacana tem 4 mil metros de construção financiada pelo governo financiada pelo governo não tem uma política que ela diz tem de várias formas de incentivos de isenções eu estou trabalhando agora mesmo construindo uma casa num condomínio dois pau financiado pela Caixa Econômica Federal e aí dois milhões que dá para fazer quantas casas para nós? quase 20 que é o que oferece para nós e nós ficamos felizes da vida porque nós enquanto ser humano nós queremos ter uma vida digna nós não queremos privilégio nenhum queremos ter uma vida digna e ser respeitado enquanto seres humanos às vezes a gente faz uma fala meia dura mas o meu ponto de visão aqui pela característica da entidade que eu represento e de outros companheiros que estão aqui de outros movimentos eu tenho que trazer a voz desse povo não sou profissional da área eu sou um profissional um pedreiro simplesmente que construo casas para as pessoas e lamentavelmente construo mais casas para rico do que para quem precisa de fato e não ganho mais porque faço casas para rico interessante isso faço casas mirabolantes para as pessoas são coisas extraordinárias e não ganho mais por isso se eu for fazer uma casa para um trabalhador que nem eu eu vou ganhar a mesma coisa praticamente a não ser quando a gente abre mão desse valor do nosso trabalho para fazer um mutirão para os companheiros e para os companheiros que precisam aliás coisa que está saindo de moda nós precisamos resgatar muito isso e a autogestão que a gente defende quer é para que a gente possa também fazer isso se vocês viram hoje as notícias que saíram aí de dados oficiais inclusive 14 milhões de mulheres são chefes de família então quantas pessoas que vão dar isso vai dar em torno de 50 milhões de pessoas que é a mulher que sustenta essas famílias e quem mora na periferia sabe do que a gente está falando do que significa isso na nossa sociedade então sugiro já deixou a sugestão também que no seminário que os movimentos estejam presentes com espaço de fala para ser completo não podemos ser tratado como coca-cola que fazem aliás a coca-cola está mais democrática que muita discussão que a gente faz enquanto governo enquanto sociedade porque ela oferece 3 litros 2,5 4 200 ml de opção para você comprar e muitas vezes a gente vai para um conjunto habitacional que é igualzinho não te pergunto quantos filhos você tem quais as necessidades que você tem e faz aqui conjunto de casas mil casas duas, cinco mil casas igualzinha para pessoas que são diferentes famílias que são diferentes por N razões obrigado pelo espaço aqui e estamos aí na caminhada e na luta obrigado Abraão queria lembrar que esta audiência pública que debate os aspectos da regularização fundiária a partir da lei da REURB hoje foi a primeira provocação para que a gente avance no modelo de participação aqui na comissão então nosso compromisso de que os movimentos e que também os estudos de caso de comunidades que tem nos procurado sejam também contemplados e que a participação se dê efetivamente nós vamos então contar com a palavra daqui do nosso cadê minha lista aqui do nosso companheiro Tiago Flávio Guerra Naves que é advogado especialista em direito urbanístico e ambiental que é um dos provocadores aqui desse requerimento nesta comissão a quem a gente agradece pela presença e também solicita a contribuição um tempo de fala boa noite aos convidados as convidadas agradeço Leleco pelo convite pelo protagonismo da audiência cumprimentar companheiro Egino amigo de Uberlândia Braão Henrico Mila companheiro aqui se ausentou mas o Everaldo secretário do município de Jacuri agradecer a todos pela presença participação eu ouvindo aqui as falas e vejo como que a regularização ela tem movimentado o debate e movimentado o debate nacional e aí eu procuro trazer aqui da minha experiência uma experiência pequena nessa área de regularização eu que atuo como advogado advogado popular faço parte da rede nacional de advogados populares nós enquanto rede nós trocamos muitas figurinhas aí com os companheiros do Brasil todo advogados e advogadas populares e aí a minha experiência ela é um pouco focada no trabalho desenvolvido na cidade de Uberlândia e eu tenho a felicidade também de atuar e trabalhar no leste de Minas Uberlândia onde eu atuei era residente da cidade e no leste de Minas na cidade São Sebastião do Maranhão e agora São José do Jacuri e é interessante que são são duas duas experiências distintas a cidade de Uberlândia por ser já um centro urbano desenvolvido de médio a grande porte lá a cidade ela conta com vários núcleos de ocupações ocupações legítimas e que geram conflitos conflitos que vão descambar ali no poder judiciário para serem resolvidos e com o advento não dessa lei 3465 mas anteriormente a 11977 que instituiu a regularização fundiária dentro do programa do Minha Casa Minha Vida desde então já se poderia trabalhar com este instrumento infelizmente as prefeituras o estado e acho que até mesmo a União não estavam preparados para desenvolver esse trabalho da regularização e não entenderam o conceito de regularização até hoje a gente ainda depara na confusão de regularização com o loteamento fazem ainda muita confusão sobre isso mas Uberlândia tem muito conflito então a regularização ela vem para ajudar a dirimir esses conflitos ocorre que se não tiver uma atuação uma vontade política em resolver esse problema você não consegue avançar então a prefeitura hoje de Uberlândia após sete anos da lei da legislação com a medida provisória agora a lei 13465 o município até hoje não conseguiu regularizar nenhum nenhuma ocupação nenhum bairro irregular porque também tem muitas áreas irregulares que não são frutos de ocupações são áreas que os moradores ali eles compraram adquiriram o lote mas por uma questão ou outra essa essa área esse solo ele está irregular no município e a prefeitura ainda assim não consegue nós estamos falando da segunda cidade do estado de Minas Gerais então não é só falta de capacitação ali existe uma secretaria específica que é do planejamento urbano mas que não dá conta de atuar e não dá conta não é porque tem pessoas qualificadas não tem é vontade de resolver esse problema nessa vertente da regularização fundiária o outro lado e aí fico muito feliz com a presença do Everaldo são os municípios menores e que tem todo o meu respeito que querem regularizar eles querem ter o seu território regularizado e não e ali não tem conflito são moradias mansas pacíficas que as pessoas tem uma identidade com território ali moram e residem há 50 60 40 30 anos as pessoas se conhecem respeitam a territorialidade respeitam as suas posses mas os municípios por uma carência técnica e principalmente de investimentos financeiros recursos não conseguem avançar então é uma alegria a gente poder contribuir ajudar nesses dois municípios a gente tem conversado e orientado outros municípios da região então é uma realidade diferente é uma realidade em que não tem conflito e os prefeitos prefeitas ali querem regularizar esse município querem regularizar não só as casas mas querem regularizar também o sistema viário querem regularizar o perímetro urbano então são coisas que você vai vendo e a legislação ajuda nesse sentido e aí eu aproveito também para saudar a prefeita Sabrina Leleco ela manda um abraço para você não pôde estar aqui na audiência porque por uma atividade em Brasília gostaria de estar participando também mas ela manda é um município que nós temos atuado começamos a atuar lá também junto com o doutor Egino ainda em 2018 em 2019 nós fizemos a entrega dos primeiros das primeiras certidões de matrícula eu acredito que foram uma das primeiras do estado de Minas Gerais na cidade de São Sebastião do Maranhão porque a legislação ainda estava muito recente nós ainda estávamos naquela transição entre medida provisória e legislação e aí avançando eu acho que essa legislação eu concordo com quando você coloca no início que é uma colcha de retalho uma frankenstain ela trabalha desde a Amazônia legal passando pela política do INCRA de regularização fundiária e culminando na regularização urbana então ela é uma colcha de retalho é um frankenstain ela tem muitos malefícios muitas injustiças de facilitar grileiros entretanto eu acredito que nessa parte da regularização fundiária urbana há avanços há avanços aí eu posso destacar no alargamento dos legitimados a requerer a regularização então ela coloca o ministério público como legitimado para requerer a regularização coloca a defensoria pública como legitimada para requerer a regularização e dá o protagonismo aos ocupantes então acho que isso é importante destacar uma outra questão uma outra questão também que eu vejo como importante nessa legislação é que agora o legitimado quando ele requerer seja ao município ao distrito federal a regularização e este ente negar o pedido o ente ele precisa apresentar os motivos e dar nova oportunidade para aquelas pessoas aquela associação refazer o pedido de modo que não se pode hoje apenas rejeitar o pedido e pronto então é preciso dar andamento naquele processo de ajuda de como fazer eu acho que isso também é um avanço agora o que que eu avalio que precisa aprimorar na legislação o que que precisa aprimorar na lei 13.465 eu acho que a lei ela faltou aquele espírito coercitivo a legislação para ela ter resultado e nós estamos num país que é extremamente legalista ele precisa dar ordem mas o estado precisa ter as condições de que aquela ordem seja executada então a legislação a 13.465 ela autoriza ela flexibiliza muitos processos entretanto não existe medidas coercitivas a fim de que os gestores públicos possam executar a regularização então voltando no caso de Uberlândia nós temos mais de 100 processos na secretaria de planejamento urbano hoje requerendo a regularização fundiária e vai ficar lá ad eterno enquanto ali a gestão tiver e não tem nada que faça com que esse processo caminhe então se quiser sentar nos processos e não fazer nada não tem nenhuma medida coercitiva para que o gestor secretário prefeito entre outros ali atores cumpram com o que está na legislação é uma dificuldade do mesmo modo não tem medidas coercitivas para os moradores aí eu vou trazer os pequenos municípios você tem municípios que o gestor quer regularizar o gestor quer ver a cidade organizada com seu cadastro imobiliário atualizado entretanto ele tem a dificuldade financeira e tem a dificuldade dos moradores requerer e ir atrás do benefício como por exemplo na regularização de interesse específico em que os próprios ocupantes podem estartar esse processo mas falta informação falta orientação as pessoas não sabem o que é regularização fundiária eu evito trabalhar com esse termo eu gosto de trabalhar dialogando com as famílias dialogando com as pessoas no território de uma legalização uma legalização que vai trazer segurança jurídica vai trazer investimentos é uma relação positiva para todos os lados prefeitura beneficiário meio ambiente então a gente trabalha numa outra vertente porque você trabalhar com o termo regularização fundiária as pessoas não sabem o que que se trata e por fim eu concordar muito com as falas que foram feitas é importante Leleco assim trazer o debate para a assembleia um debate público é primordial envolver os cartórios doutor Henrico ele falou dos cartórios os cartórios eles têm um conselho específico que é o CORE que tem dado as diretrizes as linhas de atuação e a gente às vezes tem dificuldade nesse diálogo com os cartórios então é importante trazer os cartórios para o debate porque os cartórios e aí um destaque na lei a única parte coercitiva é para os cartórios que eles têm tempo eles têm prazo mas não cumprem esse tempo não cumprem esse prazo e tem ficado por isso mesmo então Leleco assim é importante fazer o debate a assembleia promover esse debate público trazer os cartórios e você que está junto com o Padre João colocar isso para o Padre João Padre João que ele tem essa sensibilidade de atuação há vários anos nos manda com a deputada estadual agora federal da regularização fundiária seja ela urbana ou seja ela rural pensar medidas e aí a gente pode contribuir com esse aperfeiçoamento da legislação da 13.465 que é uma lei federal de atuação abrangência nacional tem que ser modificado ela precisa passar ali por votação no congresso então mais uma vez agradecer a presença de todos agradecer o convite Leleco e estou à disposição para a gente caminhar aí nessa nessa luta e batalha porque moradia Leleco não é mercadoria moradia é um direito fundamental para as pessoas brasileiras homens, mulheres negros, brancos e principalmente a população mais carente do estado das cidades e do país muito obrigado Leleco obrigado doutor Tiago também olha nós estamos ao vivo desde o início dessa audiência na TV Assembleia e são muitos os canais de participação chegam aqui para a gente inúmeras questões colocadas eu quero também registrar a presença do nosso advogado popular Henrique Lazzarotti que nessa manhã protagonizou junto com o povo de Sarzedo também de Ibirité e Sarzedo, Ibirité e Mário Campos uma audiência pública onde nós verificamos a estratégia das pequenas mineradoras de retomar a mineração sem licença ambiental sem licença para minerar e com esta onda que o Zema fez de ir para os Estados Unidos vender o lítio vender inclusive eu não sei se tivesse outra condição ele venderia até a progenitora eu não posso falar a mãe nós estamos aqui na audiência pública onde pudemos ouvir também a importância da política pública sendo desenvolvida pelo Estado em que pese nós saibamos que a hipoteca ou seja o custo disso tudo deve ser também o envolvimento da sociedade sobretudo aqueles que lucram aqueles que tem ativos nós vamos escutar aqui então o nosso querido secretário de assistência social do município de São José do Jacuri que é o Everaldo Souza Oliveira que também poderá aqui trazer a sua avaliação sobre esse processo de regularização e os impactos disso na vida no desenvolvimento social na alegria das pessoas boa noite boa noite para todos boa noite ao deputado do eleito boa noite a todos presentes é muito satisfatório estar aqui presente com vocês falando de uma coisa muito importante para toda a população minha cidade é uma cidade de quase 7 mil habitantes onde acredito que 40% não tem documentação dos seus imóveis e do segundo semestre do ano passado aí o prefeito conheceu trouxe duas empresas lá na prefeitura para conversar para ver como que ia fazer isso esse trabalho que a gente está sendo feito com duas empresas vai ser totalmente gratuito para a família de baixa renda só que a gente não consegue fazer tudo de uma vez porque a gente está fazendo com recurso próprio então assim mas no começo a gente nós fizemos reuniões com as famílias no começo eles não não acreditam muito que é uma coisa que não teve prefeito nenhum passado não preocupou com isso e aí a partir do momento que a gente tem a primeira reunião aí eles viram as duas empresas que esteve lá medindo fazendo a mapeação tanto lá das ruas aí começaram a vir procurar gente querer saber teve um sistema de divulgação dentro do município com carro de som para estar puxando essas famílias para ter seus documentos para poder melhoria da sua habitação para elas poder pegar o empréstimo para melhorar suas casas a gente sabe que nós que trabalhamos na assistência social a gente sofre muito porque os valores que vêm para a gente a gente não consegue trabalhar se a gente fosse trabalhar pelos valores que é hoje na assistência social a gente ficava de braço sentava lá e ficava quieto não podia estar fazendo nada é uma dificuldade tanto do governo estadual do governo passado era pior estar dando uma melhorada está vindo alguns recursos aumentou um pouco então assim é muito importante então assim eu fico muito feliz dessas duas empresas que estão trabalhando é muito esclarecido com a gente a gente consegue reunir com a população ser bem claro eles saberem que é aquilo porque tem muitas pessoas que já falam ah, vocês vão regularizar meu imóvel mas depois vão cobrar imposto então assim eles pensam muito isso então assim só que você tem que pensar que para a melhoria da cidade tem que ter como que nós vamos tratar limpeza o município hoje nosso município é um município pequeno que tem uma arrecadação baixa nós temos uma saúde onde hoje depois dessa epidemia aumentou bastante nós estamos nós trabalhando com uma OBS onde funciona até 5 horas mas ela funciona 24 horas então assim não é fácil então assim eu fiquei muito feliz de estar aqui junto de vocês estar conhecendo melhor e está para estar levando esse conhecimento para a população para estar e com fé em Deus até o final do governo nosso nós vamos estar entregando 100% de documentação para essa população o prefeito não pode estar aqui porque amanhã ele vai estar entregando 90 posses de rural que também começou também com um rural lá e amanhã vai ser entregado para 90 famílias posse das suas terras olha que coisa boa né tendo aí esse anúncio também do nosso secretário a quem a gente agradece as contribuições e a presença amanhã ele usa a palavra posse está vendo aqui tem um debate bastante de ressignificação dessa expressão o direito de morar ele tem que prevalecer sobre o direito da propriedade e isto é para nós razão desta audiência pública e sei que nossas expressões aqui elas são convergentes no sentido de que é uma política pública e anunciando também aproveitando oportunidade o presidente Lula voltou acho que todos sabem e voltou com minha casa minha vida voltou com o conselho voltou com uma série de políticas públicas mas no dia 31 de maio deste mês estarão abertas as habilitações dos municípios entidades e governos estaduais para adesão ao programa minha casa minha vida esta adesão se dá com algumas novidades importantes as faixas por exemplo a faixa 1 do urbano ela vai agora aumentar para famílias que tenham renda até 2.400 reais mensal com a novidade de quem participa do Cade Único e ou quem tem o BPC titular desta proposta a maioria mulheres serão isentas na totalidade o subsídio é de 100% na moradia ou seja não paga nada isso acontece para o PNHR que é o rural famílias até 38.000 de renda anual também terão a mesma isenção as faixas intermediárias para o urbano Carlos Medeiros que é de 2.400 a 5.000 para o rural de 38.000 a 53.000 para a faixa 3 que o subsídio diminui o financiamento aumenta aos níveis do sistema financeiro de habitação de 35 anos as famílias até 8.000 de renda mensal no urbano e as famílias até 80.000 de renda anual no rural que poderão acessar o programa as entidades aqui o que mais nos interessa nós estamos no arcabouço também de uma lei nacional de autogestão na produção social da moradia já temos o minha casa minha vida entidade mas é pouco nós queremos que para superar esta medida provisória a gente tem uma aprovação de uma lei já com a admissão da autogestão que é a produção social da moradia e aqui para provocar o higino e no outro dia a gente fazia lá esta conversa em nosso querido município de Uberlândia na Câmara onde a gente tem a graça de tê-lo como vereador ele que também foi candidato a deputado estadual alcançou uma votação expressiva mas nós queremos avançar na propriedade coletiva queremos avançar até para acabar com essa palavra propriedade você quer saber e nós temos no Rio de Janeiro Medeiros está aqui e os que nos assistem um empreendimento na antiga colônia Juliano Moreira que era também um lugar do tratamento da saúde daquela forma equivocada como se tratou até anos que estão presentes ali nós temos o Minha Casa Minha Vida com identidade por autogestão e com propriedade coletiva inspirado nas cooperativas uruguaias de moradia popular e é por isso que a gente quer reacender esse debate e ao reacender esse debate a gente fez com que esse capítulo importante da regularização fundiária pudesse ser debatido na comissão de assuntos municipais e regionalização com a presença da agência metropolitana de especialistas também da área do direito mas que não resumem a regularização a uma especialidade apenas de direito ou da arquitetura mas que traz o conceito de assistência técnica gratuita com o poder público podendo atuar na reúrb social e também daqueles que são hoje parte da especulação imobiliária ou até do mercado podendo participar também para que a gente tenha uma cidade com inclusão detectando onde é que são as áreas para provisão habitacional e que a gente tire esta reúrb da mão daqueles que querem apenas jogar terreno para especuladores imobiliários e é isso que tem feito o governo de Minas Gerais porque nós acompanhamos a proposta da Coab lá em Uberlândia e verificamos que só se propôs passar papel mas não se passou urbanização o tratamento de esgoto não se passou ali o direito à cidade na completude do que aqui ouvimos então é uma denúncia grave porque a Coab ela deveria estar produzindo moradia com qualidade com urbanização para que as pessoas tivessem direito a moradia digna no entanto os terrenos que as prefeituras repassaram em confiança ao Estado pela Coab estão sendo colocados para a venda para o leilão esta é a denúncia que aqui trazemos e não pode-se admitir que o Estado de Minas Gerais vocês sabem que até para discutir o orçamento federal o governo de Minas se recusou e que nós vamos ter uma audiência pública como parte estratégica do seminário para discutir o PPA nacional PPA federal aqui na Assembleia para que a gente possa inclusive colocar propostas afetas a regularização fundiária e a produção da moradia eu quero com esta palavra dizer que nós temos mais 10 minutos aqui com a transmissão direta da TV Assembleia e gostaria da participação também num tempo aí de 3 minutos para quem quiser fazer uso da palavra e o primeiro será o André Guimarães Bento eletricista da Associação de Moradores Bairro Serra é isto está aqui presente Seva por favor companheiro utilize ali o microfone e nos dê também dizendo ali de onde vem seu nome para que a gente possa identificá-lo aquele ou aquela que desejar participar também desse espaço é importante bom boa noite primeiramente agradecer a Deus segundo a esse homem de carne e osso de coração grandioso por estar tendo essa audiência pública aqui hoje ao deputado Leleco e também aclamar a ele uma visita ao município de Araguari ao qual a prefeitura já tem a verba já fez a licitação junto à Câmara Municipal já foi aprovada a empresa VersaURB que venceu a licitação já fez o geomapeamento do local fizeram promessas de fazer extensão de rede elétrica com 180 dias já tem um ano e até hoje nada então estou aqui mais para aclamar questão para estar resolvendo o REURB no município de Araguari e também dizer que a verba já veio destinada e que está disponível para a prefeitura para estar fazendo esse REURB no município e todos os núcleos já foram visitados feito o cadastro fez o geomapeamento e lá tem uma área que é do município e uma área particular a área particular o MP que é o Ministério Público já autorizou a prefeitura como de interesse social está comprando a área para poder fazer o REURB nesse loteamento ao qual tem um processo 48 famílias foram notificadas que ia ter uma audiência no dia 18 a juíza da comarca cancelou essa audiência dizendo que o fórum não suportaria as 48 famílias nisso pediu para o advogado da pessoa da área privada fazer um processo de 10 em 10 pessoas nisso vai só aumentar os custos para a pessoa para o proprietário da área e vai aumentar os tempos porque eu acho bem difícil que vai solucionar isso esse ano ainda porque um processo de 10 em 10 pessoas até ser montado vai demorar até entrar o próximo gestor então fica aqui minha indignação também questão do jurídico do município e aclamar uma visita sua deputado Leleco lá no município e com sua equipe técnica para estar solucionando o problema não só do bairro Ceva e sim de todos os bairros que merecem ter esse reúrbio social e mais um para finalizar a minha palavra a prefeitura de Araguari fez o compromisso do reúrbio social todos aqueles que são cadastrados no Cade Único iriam ganhar o título de posse junto com o padrão e o hidrômetro ainda a prefeitura iria custear isso então fica aqui a minha fala e muito obrigado a todos obrigado André eu estive em Araguarinda no ano passado nós não temos uma equipe técnica mas nós temos um batalhão de profissionais e pessoas que militam também nos movimentos sociais e eu e Padre João em específico temos um projeto juntos para servir que aqui é considerado e faz parte dele o doutor Ingino todas as parcerias que temos com as casas legislativas e com vereadores convergem para esse atendimento e vamos topar o desafio de visitá-lo lá em Araguari olha enquanto aquele coiso destruiu o programa Minha Casa Minha Vida e criou Minha Casa Verde Amarela ele fez com que a população desacreditasse num programa habitacional se nesse período as prefeituras estivessem investido em regularização fundiária não tenham dúvida que nós teríamos uma oferta de áreas urbanizadas centrais porque nós não queremos morar em qualquer lugar e lá onde ninguém quer morar nós teríamos hoje condições de ofertar o programa Minha Casa Minha Vida sem dúvida áreas dignas para morar no entanto não houve avanço nesta proposta porque foi uma lei que tentou ser fatiada para servir aos ricos enquanto os pobres clamavam por justiça pedindo que a regularização fundiária ao menos lhes acontecesse demonstrando onde é que tem área vocacionada para moradia e foi esse o sentido da gente provocar essa primeira conversa nós temos aqui requerimentos que irão para a comissão ser aprovados e assim que eu terminar de lê-los a gente vai passar a consideração final de um minuto para cada um sabendo que não é o suficiente mas nós nos propusemos a ter também uma reunião ampliada que a gente vai aqui ler os requerimentos rapidamente o deputado que subscreve requer que seja encaminhado a secretaria de estado do planejamento e gestão em Belo Horizonte pedido de informações sobre quais valores do orçamento estadual estão sendo destinados a regularização fundiária urbana e rural no estado e quais as metas a serem alcançadas com o mesmo fim estão sendo planejadas pelo governo para o próximo plano plurianual de ação governamental PPAG 2024-2027 requer esse deputado ainda que seja encaminhada a diretoria geral da agência de desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte pedido de informações sobre se existe parceria entre a agência que preside e a companhia de habitação do estado de Minas Gerais a Coab visando a instauração de processos de regularização fundiária nos municípios de sua atuação requer que seja encaminhado ao presidente da companhia de habitação de Minas Gerais Coab pedido de informação sobre qual tem sido o papel da entidade como provedora de regularização fundiária visando auxiliar na redução do déficit habitacional nos municípios de Minas Gerais registra-se o segundo estado em número de falta de moradia e na péssima qualidade das moradias haja visto a falta de planejamento e quem construiu foi o construpovo que não está devendo nada ao poder público e nada faz que seja encaminhado ao secretário de estado desenvolvimento econômico e ao secretário de estado da agricultura pecuária e abastecimento pedido de informação sobre as ações empreendidas pelos respectivos órgãos secretarias relativos à regularização fundiária urbana rural nos termos da lei número 13.465 de 2017 e no âmbito dos programas já existentes nas peças orçamentárias do estado e na legislação do estado de Minas Gerais também requer seja encaminhado ao secretário de estado de governo pedido de informações consubstanciado na relação de imóveis de propriedade do estado que serão disponibilizados para a provisão habitacional do âmbito do programa minha casa minha vida do governo federal frisa-se governo Lula viva Lula Lula voltou para esse estudo que sejam resultados consultados todos os órgãos e entidades responsáveis pelas várias esferas da política habitacional da estrutura de poder executivo estadual que seja também realizado debate público aqui já acordado nessa mesa para debater os desafios vivenciados pelas duas regiões metropolitanas do estado a RMBH e RMVA na gestão das funções públicas de interesse comum as questões legais que dificultam a integração entre municípios metropolitanos e o déficit no financiamento para a gestão de implantação de políticas públicas comuns e para compartilhar experiências com representantes de outras regiões metropolitanas do país na busca de soluções e articulações visando o incremento da capacidade de intervenção pública nas áreas metropolitanas por fim requer ainda não tem fim não tem mais que seja encaminhado pedido de informações à secretaria de patrimônio da união vinculada ao ministério da gestão e da inovação em serviços públicos sobre a situação atual da área antes ocupada pela companhia de armazém silos do estado de minas herais a caseng em uberlândia incluindo o posicionamento do órgão que viabilize a transferência desse imóvel ao município de uberlândia para a promoção de políticas de habitação e do fomento ao esporte sobretudo o skate o higiene vai falar sobre isso rapidinho por fim que seja encaminhado ao prefeito de araguari pedido de informação sobre a situação do processo de regularização fundiária no bairro cevas em andamento no município com a preocupação de agilizar a titulação dos imóveis passo aqui que esses requerimentos serão encaminhados para aqui na próxima comissão e vocês viram aqui a situação não é fácil para a esquerda e para quem é oposição nessa casa que vocês sempre se façam presentes palavra para as suas considerações finais ao doutor Higino Lérico então mais uma vez agradecer dar parabéns aos participantes aqui desse debate estou muito honrado de ter estado aqui hoje e em poucas palavras explicar para quem está assistindo e para ficar registrado também e REURB é um apelido que se dá para uma política pública que pode e deve garantir moradia para milhões de pessoas no Brasil além de garantir moradia garantir milhares e milhões de empregos também porque para ligar energia para botar água esgoto fazer as fotos vai precisar de muita pessoa trabalhando então REURB é uma possibilidade concreta de transformar a dignidade de moradia também em emprego e é uma política autossustentável e já terminando porque ainda vou falar do skate uma cidade como o Juiz de Fora Uberlândia Belo Horizonte ou Contagem pode cobrar dos ricos para fazer a REURB para os pobres tem bairros inteiros que já estão prontos mas não tem um documento o imóvel em Contagem em Uberlândia ou em Juiz de Fora que vale 200 mil reais sem documento que um documento vai para 400 mil ou 500 mil reais então é muito saudável que a prefeitura cobre na regularização uma taxa ou até um imposto de melhoria de 10 mil 15 mil 30 mil reais porque a pessoa vai continuar ganhando dinheiro e isso pode ir para um fundo municipal de regularização fundiária para fazer a REURB para os mais pobres então REURB é uma política pública que transforma a vida das pessoas e também que moram nas casas mas também de toda a sociedade e por fim agradecer a comissão por ter requerido essa área da Kazeng porque ela pode servir ao esporte de Uberlândia principalmente ao skate que sofreu um despejo recentemente mas que já está ocupando a Kazeng e a gente tem muita esperança que lá vira um espaço alternativo para a juventude de Uberlândia e todo o triângulo mineiro muito obrigado que Deus abençoe a todos dessa mesa gratidão e vida longa e que o seu mandato seja reconhecido quiçá esteja na prefeitura quem sabe comandando políticas públicas em pouco tempo nosso querido doutor João da Defensoria Pública da União para suas considerações e a gratidão por permanência em tanto tempo mesmo aí na sala virtual quis ficar conosco da próxima vez vamos fazer isso juntinho aqui doutor João só tira aí o mudo o mudo do seu isto clica aí no mudo tira do mudo aí por favor aí doutor João peraí ela está tentando o senhor também aperta aperta nesse trem vermelho aí doutor isso agora deu estava com a dificuldade danada mas eu vou aproveitar e vou aproveitar essa fala final é uma preocupação minha já explicitei em algumas reuniões para tirar esse marco temporal do reúrbe porque a lei define que só tem direito ao reúrbe aquelas os ocupamentos informais até 22 de dezembro de 2016 quer dizer depois de 2016 não vai ter mais ocupação urbana e não tem mais direito ao reúrbe né se a gente tirar esse marco temporal é uma grande aqui eu estou dirigindo aos nossos legisladores né que tem esse poder na mão né eu acho que uma outra coisa muito grande ela já foi falada aqui mas em outros termos né essa mudança de comportamento que a gente tem que ter quando vai fazer os deslocamentos involuntários de pessoas eu estou falando aqui de comunidades dessas ocupações né você fazer a reintegração de posse de um grupo familiar de uma pessoa é uma coisa você fazer a reintegração de posse né de 50 60 famílias é outra né isso aí exige medidas estruturais né e que deve ser enfrentada né e o próprio supremo hoje já está dando a orientação você quer tirar então você procure é dar uma alternativa de moradia digna para essas pessoas que vão caso não vão poder ficar na rua então é isso é uma grande coisa que a gente tem que construir né e eu acho que passa pelo pelo próprio poder legislativo também né para ajudar nessa defesa quando há esses deslocamentos involuntários né grandes empreendimentos pode ter faça regularização fundiária são coisas que dá para trabalhar tá eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de aprender tanto em tão pouco tempo tá agradeço cada um dos especialistas aí vai me ajudar muito nas minhas lutas aqui diárias tá obrigado muito obrigado e boa tarde boa noite obrigado doutor João o vamos aqui aproveitar então que o Henrico Matias está aqui preparado também para poder dialogar nesta consideração final e convidar o doutor João aí para participar desta organização nacional bom queria então aproveitar esse minuto das considerações finais para agradecer novamente ao convite e registrar que de fato é uma honra estar aqui em Minas Gerais aqui em Belo Horizonte falando sobre regularização fundiária gostaria de esclarecer o senhor que acabou de falar conosco doutor João sobre o marco temporal de fato foi colocado na lei 3465 a data de 22 de dezembro de 2016 como é um marco mas ele está extremamente estritamente vinculado a um instrumento jurídico totalmente inovador que está na lei 3465 que é a legitimação fundiária a legitimação fundiária ela é capaz de regularizar áreas públicas e áreas privadas mas gostaria de esclarecer ao senhor não fique preocupado porque todas as demais áreas irregulares ou clandestinas ocupadas e consolidadas posteriormente a essa data podem sim ser passíveis de regularização fundiária por outros instrumentos jurídicos que estão contemplados já na lei 3465 como por exemplo a legitimação de posse mas vou finalizar aqui convidando todos para conhecer a comissão nacional de regularização fundiária pelo nosso site www.cd.se crf.org.br crf.org.br ou comissão de reúrbi o bemudo .com.br e dizendo que vamos realizar agora este ano em outubro nos dias 30 e 31 lá em São Paulo o terceiro congresso nacional de regularização fundiária voltado para profissionais e todos aqueles afeto ao processo da regularização fundiária seja você do setor privado seja você do setor público você registrador de imóveis e todos aqueles entusiastas estudiosos sobre o tema empreendedores e empresários de regularização fundiária participe venha escutar os maiores especialistas venha escutar a academia venha escutar os gestores públicos sobre os gargalos quais as dificuldades o que podemos fazer para avançar nesse segmento o que podemos fazer para ajudar a destravar a regularização fundiária como um todo no país porque sabemos que moradia digna é só o começo ter um lar a segurança do lar para morar é só o começo porque no dia seguinte a pergunta que eu deixo e provoquei no final do segundo congresso é que tenhamos um painel para discutir e o dia seguinte depois da regularização fundiária como fica a vida dessa pessoa sobretudo a pessoa de baixa renda esta pessoa precisa o que ter oportunidade de trabalho essa pessoa precisa estar no mercado de trabalho e para isso essas pessoas precisam estar capacitadas estar habilitadas e com conhecimento e habilidades técnicas para que ela consiga também estar no mercado de trabalho para que ela consiga então prosperar na vida dela uma vez que ela já conquistou então a segurança do seu lar uma vez que ela conquistou todos aqueles conjuntos de medidas que eu disse urbanísticos ambientais sociais e jurídicos agradeço muito obrigado obrigado Henrico eu vi que o Henrico transmitiu ao vivo aqui para o site www.crf.org.br estamos aqui no instagram da comissão de reúrb que é arroba comissão de reúrb ótimo eu também aproveito quem puder ir lá no nosso instagram para votar na enquete qual o melhor nome para o governador de minas Zé Matar Zé Minério ou Zé Mentira vocês podem votar lá gente nós aqui vamos passar a palavra às considerações também do nosso querido André Albuquerque diretor-presidente da Terra Noves regularização fundiária bom quero mais uma vez agradecer a participação mandar um abraço aqui para quem está nos assistindo remotamente o Claudio Honor o Manuel a Daniela lá de Santos que eu disse que ia denunciar o aluguel de chão aqui e vou falar isso onde quer que eu vá no Brasil para dar vergonha para o pessoal que está lá sofrendo por isso e para a sociedade santista para que ela se engaje na campanha diga não ao aluguel de chão então vou falar isso em relação também quero mandar um abraço para o Nelson do Galo que também está nos assistindo Humberto do Água Limpa são lideranças legítimas porque a regularização fundiária só é possível se você tiver uma plataforma se tiver lideranças legítimas dentro da comunidade que estejam afim de fazer a regularização e que engajem a comunidade então isso é super importante e eu tenho essas pessoas como exemplo dessas lideranças que são necessárias para essa atividade quero pedir também para a Mila aqui aproveitar também a Mila para nos ajudar Mila em colocar água e energia elétrica fazer uma articulação com a Copaz e com a Semig para a gente botar a energia elétrica na área do Galo porque a gente começou essa regularização em 2018 e a gente ainda não tem perspectiva de implantação dessas infraestruturas tão essenciais para aquelas famílias as famílias do Galo sofrem muito por conta de falta de água principalmente porque energia eles estão no gato mas a gente tem que acabar com isso e há um esforço nosso desde o início e nós ainda não conseguimos então eu vou procurar me reunir contigo para ver o que você pode fazer para nos ajudar nesse sentido em relação a água limpa quero pedir aqui para o prefeito que se Deus quiser vai ouvir essas palavras prefeito João Marcelo para continuar fazendo de tudo para seguir as diretrizes do TAC do acordo judicial que foi feito para o água limpa não prefeito de Nova Lima é o João Marcelo porque a parte da água limpa é Itabirito tem Itabirito e tem Nova Lima tudo bem quero pedir para seguir as diretrizes estabelecidas no TAC porque essas diretrizes não foram feitas só por mim que ajudei no início mas que foram por uma série de pessoas especialistas que criaram um norte para aquela regularização para que nortearam esses documentos o acordo judicial e o TAC eles estão norteando e a prefeitura precisa respeitar isso como todas as instituições porque a regularização fundiária é uma coisa que perpassa as gestões municipais uma regularização como aquela eu tenho 38 projetos de regularização fundiária no Brasil nunca eu consegui fazer numa gestão só é uma coisa que perpassa se você não tiver um norte seja num acordo num TAC em algo que balize e que e que seja algo que blinde de interferências políticas de situações muitas vezes que surgem ao longo do processo fica muito difícil você seguir com um projeto de regularização e eu tenho certeza que esses projetos vão ser bem sucedidos tenho certeza que o prefeito João Marcelo com a equipe dele vão seguir essas diretrizes para que a gente possa regularizar uma área que é o Água Limpa que tem um impacto profundo aqui em Belo Horizonte porque parte da água que Belo Horizonte utiliza vem daquela região por isso que se chama Água Limpa é uma região que uma ocupação irregular gigantesca uma das maiores do Brasil se não for a maior aquilo ali poderia se transformar em uma grande favela que quer dizer um impacto gigantesco aqui para a região metropolitana e para a cidade de Belo Horizonte e nós conseguimos nós instituições assim como a iniciativa privada que eu represento outras instituições ministério público judiciário prefeituras e as próprias associações estão fazendo um esforço gigantesco para conseguir conter essa ocupação conter irregularidade daquele que está há 50 anos vinha acontecendo lá dentro porque esse loteamento aprovado era 1950 então a gente está atuando desde 2017 nesse trabalho junto com a Fundação Dom Cabral junto com várias instituições para conseguir reverter esse processo de ocupação irregular então fica aqui o meu pedido e fica aqui o meu apelo para que a gente siga naquilo que a gente havia combinado desde o início e mais uma vez falar dessa e para fechar essa campanha também que nós estamos fazendo e que eu quero contar também deputado com o seu apoio que é repudiar as desocupações os despejos forçados em área consolidada em área consolidada isso é uma vergonha despejo zero despejo zero eu falo para áreas consolidadas reforço em áreas consolidadas porque em áreas de ocupação eu acho que a sociedade precisa produzir lotes urbanizados para as pessoas para que elas não precisem ocupar as áreas então existe uma legislação e aí de urbanização social que eu ajudei a sugerir e debater em Nova Lima que foi aprovada em 2018 que eu acho que pode ser uma saída como outras também para conseguir produzir lote acessível para a população de baixa renda para que ela não seja empurrada para a informalidade porque isso é uma violência com as próprias pessoas que acabam tendo que comprar áreas lotes que para eles são baratos acessíveis mas que não tem água energia elétrica nem segurança de posse então nós temos que acabar com isso então é isso agradecer mais uma vez dizer para as pessoas que estão nos assistindo que fiquem com Deus e que se fortaleçam na esperança que a gente vai viver um mundo melhor e mais rápido do que a gente imagina se a gente se unir e se a gente se sensibilizar pelas causas sociais André não tenha dúvida que nossa sensibilidade vai além do seu pedido nós entendemos que o despejo é zero tanto é que na pandemia nós atuamos para que o Estado brasileiro não promovesse mais esta mais esse genocídio porque foi esse genocídio de 700 mil pessoas dentre elas as mais diversas classes econômicas mas quem morreu foi o pobre foi o negro foi o que teve que se colocar para toda sorte e com certeza foi esta e este abandono que levou o nosso povo a morte nossa luta é pelo despejo zero 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 nós temos aqui ainda as considerações finais da eu deixei a Mila aqui porque eu queria agradecer a sensibilidade a Mila nos disse eu vim para escutar e vou ficar até o fim e é uma postura para nós de diálogo que a gente quer bem aproveitar também perguntamos a todos se queriam falar ficou alguém sem falar não Carlos Medeiros está bem Rafaela Helena viaja de tão longe está bem nós vamos pedir as considerações também nosso querido Abraão Nunes da CMP que é também do projeto Juntos para Servir Leleco e Padre João e Gino agradecer a oportunidade de participar está colocando aqui o que a gente pensa e dizer que o caminho é esse de muita luta nada é fácil nunca foi fácil para nós não vai ser agora e agradecer a todos da mesa pela paciência de ouvir quem está nos acompanhando aqui pelas redes sociais um abraço a todos e todas e até a vitória companheirada obrigado essa palavra de ânimo também então nosso secretário que possa tendo feito a última palavra que possa também considerar Everaldo aqui esta última proposta ou consideração avaliação que seja na verdade foram duas coisas uma o Tiago falou no começo questão dos cartórios nós estamos com loteamento lá na nossa cidade com mais de 100 lotes para serem doados e a gente tem a burocracia que o cartório o prefeito cobrando de mim 60 dias eu cobrando e a gente não consegue entregar para a população mais de 100 lotes totalmente custo zero só que a gente quer entregar para entregar o lote com documento na mão não quer só chegar lá como é que é seu depois entra outro prefeito fala assim o prefeito anterior nós vamos processar ele porque deu uma coisa que não era dele então são essas coisas o que o Tiago falou no começo do cartório e outra coisa a questão da DR nós temos uma rua lá no final a saída da rua que na verdade é uma rua mas termina começo da BR essa semana eu fiquei sabendo alguns moradores me procuraram que a DR esteve lá para pedir documento das casas dos moradores falando que não é dos moradores só que nós temos nessa mesma rua uma cratera que já tem dois anos que está lá e a DR não manda arrumar e tem vários tem vários ofícios que o prefeito mandou para a DR e eles não arrumam essa cratera nem sinalizar eles vão lá sinalizar agora passa lá preocupando os moradores falando que nas casas não são deles pedindo documento por que eles não foram até a prefeitura para procurar saber sobre o assunto foram direto com os moradores então os moradores tudo ficou procurando a gente sem saber o que está acontecendo porque a partir do momento que a Reúbe entrou lá que já fizeram a medição o mapa tudo agora eles apareceram lá do nada e direto com os moradores agora uma cratera que está lá há dois anos que corre risco que era um era um treto nem sinalizar eles válidos então é isso nós vamos solicitar por requerimento uma reunião com o DR para tratar desse tema e vocês apresentam uma proposta da regularização e claro vamos buscar solução de mediar esse conflito despejo zero o Estado tem que agir para regularizar não é isso? então para as considerações finais aqui o Tiago eu deixei a Mila por último vocês perceberam ela que vai encerrar essa audiência por favor bom então boa noite novamente agradecer Leleco pela oportunidade agradecer os expositores que até agora tardar da hora permanecem nessa audiência e aí fico grato ouvindo o companheiro que está online o João o defensor público da União e ver que eu não sou uma voz sozinho o companheiro Henrico ele fala da questão da regularização eu também tenho esse mesmo entendimento a legitimação de posse ela abrange ela não traz marco temporal e não só a legitimação de posse como a Reurbo trabalha com outros instrumentos em Uberlândia nós defendemos a tese que desde a lei de parcelamento do solo que é a 6766 que é uma legislação mais difundida e conhecida 79 é que os municípios desde aquela época já estavam autorizados a intervir em ocupações consolidadas bairros irregulares clandestinos para fazer regularização fundiária desde o final da década de 70 então isso precisa chegar ao conhecimento do poder público e o estado e aí falando especificamente o estado de Minas Gerais ele precisa ser um incentivador um catalisador do processo de regularização fundiária veja São Sebastião do Maranhão nós estamos atuando desde 2018 e nós apontamos na época a necessidade do estado intervir porque lá tem a Copasa e a Copasa atua por meio de um convênio para fazer o abastecimento de água e também o tratamento do esgoto sanitário e até hoje não tem ETE em São Sebastião do Maranhão então fica aqui também um questionamento a Copasa porque que até hoje em São Sebastião do Maranhão de um convênio que é da década de 80 se não me falha a memória até hoje não recebe não tem o investimento da construção da estação de tratamento e cobra os moradores lá pagam a água e pagam o esgotamento sanitário então eu agradecer agradecer pela oportunidade Leleco estou sempre à disposição nesse tema e de outros e vamos à luta vocês estão percebendo que a consultoria técnica aqui também da Assembleia com toda alegria sempre nos atende a gente quer agradecer aqui até 11 horas da noite da segunda-feira na audiência pública na Câmara de Ouro Preto a Márcia Sacramento que está ali também trabalha junto conosco junto para servir o Célio Pedro engenheiro agrônomo está atendendo as famílias na agricultura familiar viu Henrique Lazzarotti companheiro também do Partido dos Trabalhadores aí atrás está o Luiz Carlos é o negão da Dengue é o José e alegria fala aqui o nome das companheiras que estão aqui por favor só para a gente passar para a Mila a Vera e a Helena quem mais está aí o Daniel nossa companheira que está aqui também à frente Daniel Giza de Sarzedo Paulo César companheiro também o Carlos Medeiros foi nosso secretário de Habitação da capital quem também organizou e lutou tanto aqui no OPH conselheiro nacional da cidade que é muito feliz da sua presença Carlos Medeiros e em seu nome também aqui junto com nosso município de Aguari e o Éder não é isso? André também que se fez presente Mila as suas considerações obrigado deputado já fez Bom me sinto honrada e privilegiada por encerrar a audiência de hoje representando as mulheres aqui Gizelene e Rafaela que são um público feminino junto comigo aguardando o convite para o debate deputado conte conosco da agência das duas agências a agência também do Vale do Aço para a gente poder promover esse diálogo como o Tiago colocou o Henrique também o vereador o Abraão a Reurb é uma política holística que envolve muitas dimensões que precisam ser enfrentadas em conjunto da dimensão ambiental passando pela dimensão social dimensão jurídica e é uma política pública que precisa ser trabalhada nessas frentes todas principalmente para enfrentar o déficit habitacional que o senhor colocou então mais uma vez eu agradeço a oportunidade e conte com a agência metropolitana obrigada esta comissão de assuntos municipais pretende a senhora usou durante a fala a expressão colar metropolitano que não é regulamentado e que a gente sabe da importância de estudar esses impactos e de regularizar esta situação na lei para que a gente avance para os impactos da região metropolitana com os municípios circunvizinhos e que a gente possa avançar então é um convite também de entendermos bem o Itabirito durante um período fazia parte do colar metropolitano que não é uma figura assim vamos dizer consolidada na lei depois saiu e agora nós temos essa sua fala de novo que me provocou porque passados os anos nós vamos percebendo que a conurbação este efeito que a geografia e que também nós podemos usar aqui no curso de engenharia urbana da UFOP parece-me que é o único Universidade Federal de Ouro Preto e também elemento tratado aí pelos urbanistas eu quero lembrar do Fórum Nacional de Reforma Urbana que a gente possa avançar nessas novas leituras dessa conurbação ou seja desta integração metropolitana dessas figuras que hoje são importantes para o Estado brasileiro ser reconhecidas e avançar quero como historiador também contribuir nesse processo porque a gentrificação que significa expulsão dos pobres ou o enobrecimento das áreas centrais deixe de ser uma constante para que a política pública sempre tenha que correr atrás desta que é uma injustiça social territorial e jurídica então dessa forma a gente agradece a presença de todos essa presidência convida todos para que a gente acompanhe os trabalhos da Assembleia Legislativa agradeço os convidados pelas informações prestadas e da início opa nós estamos no fim já aqui o negócio é a presidência indaga os convidados que eu já fiz e vamos fazer um treino que bonito eu ia falar uma frase aqui mas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas e todos os convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos gratidão gratidão a próxima será com a presença